Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Antes de começar esse papo foda com carioca, eu quero dividir um momento muito especial com todos. Olha só, o Mais Que Oito Minutos agora tem patrocínio, senhoras e senhores! Sim! Estamos com o iFood patrocinado o Mais Que Oito Minutos, cara! Uma conquista que é nossa! O dinheiro vem um pouco mais pra mim mesmo, né? Mas é uma conquista nossa. Então eu vou pedir uma força pra você, que é a audiência aqui do Mais Que Oito Minutos. Tem o QR Code do iFood que tá na tela em algum canto que eu não tenho como apontar, que eu não sou tão coordenado assim. Mas você faz o seguinte, aponta a tua câmera pro QR Code do iFood, tá? Baixa o aplicativo, uma promoção pra clientes novos do iFood. Baixa o aplicativo que vai abrir uma lista de rango pra você comprar a R$0,99. É hamburgão, é esfirra, é açaí. Faz isso agora, entendeu? Eu vou fazer, porque eu tô com o meu aplicativo com o iFood aqui, né? E até o final do nosso papo, meu rango já chegou. iFood, tamo junto. Senhoras e senhores, meninos e meninas, brasileiros e brasileiras, deixa seu like, né, ô carioca? Porque o negócio do like, ele ajuda. É. A pessoa fala que não ajuda. Ah, que o like não faz diferença. Não, não, não. Começou o vídeo, gosta de mim, gosta do carioca. Ou não, né? Não gosta do carioca? Também. Deixa o like. Porque isso ajuda muito a espalhar os vídeos nos deuses do algoritmo do YouTube. É like e é se inscrever no canal e deixa seu comentário. Vai, eu acho meio ridículo eu pedir isso, mas ajuda. Não, tem que informar, porque... Ajuda o conteúdo. É uma empresa de inteligência artificial, então é necessário, né? E eu sou uma empresa, eu e o Matheus. Então, assim, a gente precisa que você acesse, senão a gente não paga as contas, porque não tem mais televisão. É. Televisão. Acabou a rendinha, vai aí, vai aí. Não sei por aí, mãe. Não tem. Não sei por aí. Você tem vontade de fazer televisão de novo? Eu tô fazendo. Ah, até o Record. Amanhã eu já tô gravando na Fazenda. Você vê Record, a gente nem lembra, velho. Não, não fala assim. Fazenda é sempre o primeiro lugar. Fazenda é? Ah, sempre o primeiro lugar. Com o Jojô Todinho, aquelas coisas lá que eles fazem. Lembra? Ou com o Mignon, na passada. Mignon, verdade. Com a Jojô Biel. Todo dia era o primeiro lugar. Você precisa da TV, cara? Claro, todos nós precisamos. Por que você acha isso? Porque você tem um podcast grande, suas redes sociais te dão uma puta de uma grana. Não, não é. Porque a TV, Rafa, ainda é, ainda é, aonde você consegue aparecer ao mesmo tempo pra uma massa no Brasil inteiro. E pro mundo. A Record é internacional também. Sim. Então quando você põe a cara na Record, simultaneamente, é um Brasil, são milhões de pessoas simultâneas. Então ainda tem muita força. Mesmo na Record. A Record é uma puta audiência, cara. Tô tirando só sarra. Eu sei que a Record é grande. Não fala assim. Se você trabalhasse lá, você não ia falar isso. A Record tentaram. Você sabe, uma vez na saída da... É mesmo. Me chamaram, quando eu tava no auge da Liga, eles me chamaram que eles queriam fazer uma coisa parecida na Record. Mas, pô, eu tenho uma dívida de gratidão tão grande com a Bandeirantes que na época não fazia sentido. Eu tenho muito carinho pela Band, viu? Eu também. E penso, titubeou um pouco. Não, não titubeei. Eu gosto muito da família, assim. Eu tenho uma relação muito boa. Ricardo, Johnny, a Rosana, a Cláudia. Eles são nota 10, assim. São muito legais. E o Pânico teve, obviamente, o começo dele todo na Rede TV. No momento que a Rede TV... Não é que o Pânico migrava do rádio pra televisão. E a Rede TV também não era nada naquele momento, né? Não, a Rede TV já era uma emissora... O que que tinha? O João Kleber? Cara, o TV Fama tinha uma audiênciazinha. O João Kleber ficava em primeiro lugar, cara. O Super Pop tinha aqueles duelos maravilhosos de Henrique Cristo com o Toninho do Diabo. Já era engraçado pra caramba. Lembra disso? Lembro. É, já tinha. O Super Pop tinha uma audiência legal. A Rede TV, ela tinha uma audiência, vai, vamos dizer assim, interessante. Era a quarta ou quinta emissora. Ok. Mas o Pânico foi a grande válvula propulsora da emissora, assim, foi... E tu era o Carioca? Já era um moleque que zoeira, que queria aparecer, que era piadista? Como é que era o Carioca com 10 anos de idade, assim? Então, meu apelido era fértil. Fértil. Imaginação fértil. Eu já era meio doido. É, eu sempre fui um cara meio doido. Eu lembro disso, sei lá, com 4, 5 anos, ter inventado um drone dentro da minha cabeça. Sabe o drone? Eu ficava 4 anos e eu falava, pô, vai ter alguma coisa que eu vou ter um controle e eu vou filmar a minha rua. Vai ser muito legal. Isso nos anos 80. Se eu tivesse registrado essa ideia, eu era bilionário. Já devia existir na época, mas a gente não tinha acesso a nada, você sabe, né? Era o que vinha, vinha pela televisão e pelo jornal e revista. E rádio, né? Era a única conexão com o mundo e as pessoas eram verdes. A única nudez que a gente via era no lingerie da C&A. O dia que eu conheci o Cid Moreira, eu falei, porra, ele não é verde. Eu tinha uma menina que trabalhava na minha casa quando eu era pequeno, a Enilde, que ela pintava as unhas pra ver novela. Porque ela falava, o seu Lima do Arte não pode me ver assim. É legal. Juro pra você. Que legal, né? Dizem, na época que eu fiz faculdade, parece que tipo 60% do Brasil responde o Boa Noite do William Bonner. Acredito. 60% fala, boa noite, William. Eu fui responder o Jô sem querer e acabei imitando o Jô. Respondendo o Jô. Como assim? A gente tava assistindo o Jô. A minha mulher adorava assistir o Jô. Ela falou assim, amor, pega uma água pra mim. Daqui a pouco a gente volta. Eu falei, pode deixar que eu vou pegar. Eu falei, nossa, imitei o Jô. Cara, sabe quando você fica feliz? Se foi tão rompante sem querer. Eu fiquei até 2, 3 horas da manhã não parando de imitar o Jô. Chato, mas é porque aquilo é meu ofício. Porque a imitação, quando acontece esse tipo de coisa... Você tem que pegar, né? Não, você tem que marcar a memória muscular. Um negócio meio... Pra que imitador tá ligado? Não é simples assim. Então você... É tipo um condicionamento. Eu preciso amanhã, no dia seguinte, lembrar que musculatura eu acionei. O que eu fiz pra sair aquele timbre? Eu fiquei com medo de esquecer. Então você precisa fazer muito pra você lembrar. Amanhã não perder. Já aconteceu várias vezes. Eu imitar alguém e perder. Jura? Esquecer. Com o advento do celular, do gravador, melhorou muito. O da Atena foi assim. Eu gravei e quando eu imitei espiritualmente no carro, eu comecei a gravar. Então eu tava indo pra Jovem Pan, eu fiquei 40 minutos sozinho, igual um maluco neurostrênico no carro. Imitando o da Atena pra não depois ficar ouvindo. Igual um diapasão, assim. Encontrar a frequência certa pra fazer a imitação. É um negócio meio doido. No carro? O da Atena foi no carro? No carro. Porque eu ouvi o da Atena indo pra Jovem Pan, fazer o pânico. Ele entrava na Rádio Bandeirantes ali umas 11, 10 e meia. Aí ele sempre foi aquele jeito dele, mal-humorado, né? E quem vai ligar aí pro Rodrigo Baia, velho? Quero falar com ele, meu irmão. Que brincadeira. O Rafinha Baços é um cara fantástico. É que, na verdade, eu não tô sem fone, mas tudo bem. Que barbaridade, hein, Rafinha? Vai estrear aí o programa do Rafinha, que eu tenho uma puta de uma admiração. Apesar de odiar as piadas, às vezes, pesadas. Sabe o que eu acho muito foda? É que é a imitação quando não é no grito. Por exemplo, você tá falando com ele falando normal. Mas por causa do rádio. Isso é muito bom, porque o cara imitar o tipo... Ah, é horror, ih, ih, tudo bem, eu entendo. Me dá imagens, né, todo mundo? Isso, e dá imagens, até eu faço. É muito batido, é. Mas você falar o... Olha ali, eu gosto dele. Isso eu acho muito foda. Meu, velho, eu vou falar uma coisa pra você, meu irmão. Tá de brincadeira. É o Rafinha, que eu conheço. É um cara fantástico, né, velho? Tá de brincadeira, né, meu irmão? É, meu irmão. E ele gostava da imitação tua? No começo, sim. No começo, sim? Que merda, sim. Ele gostou, ele me botou no ar. Ele fez uma puta loucura. O Datena manda e desmanda. Abre e fecha. Se bobear aquele CNPJ, é dele, a gente não sabe. É, ele é a dor na boca. Misterioso. Ele é Saad. Ele sempre foi muito legal comigo, muito legal. Então, aí ele me viu, pronto, porque eu fiz uma sacanagem, né? Eu tinha uma mania. Pode ser um pouco de ego, eu acho. Todas as vezes que eu fazia uma imitação, uma coisa nova, eu gosto de testar a reação das pessoas pra poder aquilo... Igual a plateia no teatro, eu preciso ver a reação. Como a maquiagem era muito boa, tipo uma do Faustão Minha, não sei se você... Claro, claro, lembro, né? Eu fui no andar do Johnny, vestido de Faustão. As pessoas ficavam meio em choque dentro da banda, sabe? Tipo, ai... Eita, como é que tá o Johnny aí, meu porra? Com aquela roupa, aquela cara. Meu, aquilo era muito divertido. Então, a minha nóia era ficar andando de Faustão dentro da banda. Aí entrava a menina do Band News. Sabe, tinha aquela porra do vidro. E eu assim, ó... Porra, bicho. E a menina fazendo jornal. E a menina assim, ó... O governo querendo rir, tá ligado? E eu assim, ó... Porra, bicho, porra. E eu ficava assim... Meu, tem um vidro que fica a 50 centímetros, que você pode meter a cara e zoar. Não, e o Datena tava comendo. Imagina eu chegando de Datena com roupão. Falando, o Datena tá lá no grão, no expresso, grão café, sei lá. E eu cheguei. E tem um especial que tem uma puta audiência no YouTube. Datena com Datena. Eu de roupão. E ele falando, é uma barbaridade, olha isso aí. É, que fantástico, hein, Carioca. Muito legal, hein. Olha. É verdade. Cara, dito isso, eu gravando. O piloto, tudo muito recente. Ô, alguém grita assim, você tá ao vivo. O Datena filmando, você manda umas puta barbaridade. Sabe quando você tá gravando ali? Você manda umas merda. Aham. O cara me põe ao vivo. Tá aí, entra do nada, voa. Carioca, tá ao vivo. Eu, o que que é, hein? Cadê aí? Meu, tem isso aí na internet também. Eu falei assim, você deve rezar pra Marginal, né? Tem agora um caminhão pegando 10 carros, um monte de ambulância. É teu sonho, né, Datena? Hein? 50 carros batendo a Marginal. Agora, que lindo, hein? É, porque esses caras, eles ficam com um helicóptero. Porra, chuva é um dia de alegria. Nossa. E todo mundo chorando e o cara, puta audiência. Você fala, não. Mas, cara, é muito louco da televisão, porque assim, você realmente... Esse negócio do numerozinho ali, né, da audiência, ele faz você perder a noção do que que é certo, o que que é errado mesmo. Então, se você não se controla, você perde o limite total mesmo, assim. Perde você. Porra, total. Você teve um programa e você sabe a responsabilidade. É um negócio que tira o teu sono, que você envelhece. E o pior ainda é o seguinte, quando você faz um programa numa Bandeirantes ou lá numa rede TV e tal, você não depende só da qualidade do que você tá fazendo. Você depende de uma série de outros fatores pra que as pessoas venham a te assistir. Então, assim, a Bandeira, por exemplo, quando você... As pessoas ligam a televisão na Globo, chegam a assistir a Globo, deixar ligado na Globo, sentar na sala. Ah, sim, vai na padaria. A Globo fica, porque o som da Globo, ele é um som que as pessoas gostam de ter em casa, que é uma companhia. Memória emocional. Isso. A Record, por exemplo, tem o público dela, o público fiel, o público da igreja, o público que gosta do conteúdo. Não necessariamente. Mas um público simplão, que curte a Record pra caramba. O SBT tem o público dele. Agora, a Bandeirantes desses caras, só sobra pra você quando os outros estão fazendo merda. A não ser que seja... Não, não. A não ser que seja... Deu audiência lá, o CQC, foi um trabalho bem feito. Mas, irmão, quanto tempo? O CQC, no auge do sucesso, tinha a média de cinco pontos, cara. Era baixo, né? Cinco, seis pontos. Era baixo. Não é nem... Tu vai dizer que nem seis era. Agora, como a imprensa colocava a gente contra vocês e vice-versa, né, velho? Ah, isso rolava muito. Que merda isso, né? Mas nunca fez sentido. Então, não fazia sentido, mas eu lembro que a imprensa... Porque, assim, a imprensa é muita raiva da gente. Muita. A imprensa, durante um bom tempo, teve do lado do CQC e contra o pânico. Teve isso. Não, não. Mas o pânico, ele nunca... O pânico, eu lembro dele ter sido aceito num primeiro momento. Que foi uma coisa que vários pensadores tentavam entender o fenômeno. Mas, assim, três meses. Depois que atingiu... Porque quando você atinge, o mesmo que te levanta te destrói, né? Você tá ligado. E por que você acha que teve essa antipatia, assim? Porque no Brasil você não pode ser top. O Brasil é a síndrome do vira-lata. Você tem que ser o coitado. Se você é rico, você tem que se fazer de pobre. No Brasil é assim. Você não pode ser rico no Brasil. Será que não tinha? Vou fazer o... Não tenho orgulho, assim. Ah, porra. Eu torço pela Anitta pra caralho. Adoro a Anitta. Acho ela uma antiga. Eu acho a Anitta foda. Então, ela é uma antiga. Eu acho a Anitta foda. Eu torço pela Anitta. Gosto, conheço ela desde o começo. Eu acho que ela pica. Entendeu? Sempre achei. Já falei isso várias vezes, né, Matheus? Matheus, tá ligado. Cara, eu conheço muita gente que fica esperando a mina se foder. Isso é um absurdo. Não é, não é, não é? Você sente isso? Eu vou te falar o seguinte. A Anitta. Vamos falar aqui a real. Você sente isso ou não? Eu claro que sinto. Eu mais do que torcer pra ela se dar mal, eu acho que tem um tipo... Ah, é a Anitta. Acha que nunca vai fazer sucesso lá fora. Foda-se a Anitta. Entendeu? E porra, a Anitta, se a carreira internacional dela acabar agora, ela já fez coisas que ninguém fez. Ninguém. Parcerias com os caras tipo Jay Baldwin, os caras do reggaeton fodido. Mas você sabe por que isso também, né? Ela é agenciada, irmão. Ela é agenciada pela William Morris, que é uma das maiores agências de entretenimento de Hollywood, irmão. Quem chegou ali, sabe quem? Rafinha Basto. É agenciada pela William Morris. E ninguém fala isso de mim. Mas Rafinha, mas ela também é um momento que você também tem que pensar, né? Vamos combinar. A rede social dela é muito grande. Então o cara de Hollywood, mas fala, porra, quem que é essa brasileira? A quantidade de seguidores que ela tem, obviamente, isso é uma puta chancela. Eu vou te falar isso pelo basquete. Mas olha você desmerecendo a Anitta. Não, não estou desmerecendo. Você está desmerecendo a Anitta, Carioca. Ainda não. Calma. Depois eu fiquei. Eu nunca fui. Não tive essa moral. Eu tive. Por três vezes já. Aí, o que que acontece? A gente vai junto. Vamos te deixar lá no... Pode deixar, eu vou falar com o pessoal da NBA. Mas deve ser o... É que você também quer ir no All Star, quer sentar lá embaixo? Não dá, né? Eu fui num puta jogo também, né? Orlando, né? É, na liga. É, Orlando. Então, mas escuta. Mas Orlando se moveu com você. Conheci o cara, um amigo meu que morava lá, me apresentou o cara do time. Vai um executivo do Orlando lá. Tá. Beleza, estou lá, não sei o que. Meio que não, quase na... O cara me apresentou, o cara me... Na época, né? Olhou e tal. Cara, pensa que eu tinha um milhão de seguidores e o Orlando tinha 130 mil. Cara, quando o cara viu que eu tinha um milhão de seguidores, puta que pariu, velho. Tudo se abriu pra mim. O cara, meu Deus, esse cara é demais. Esse cara é um gênio. Vem aqui, venha tomar chope. Traga a família, coloque aqui. Então, assim, o brasileiro com essa coisa da rede social, pra gente é... Com certeza. É, o brasileiro consome muito e segue. O americano é aquela coisa mais privada. Então, a gente realmente, quando chega lá fora... Quando eu falo que aconteceu uma loja que eu tava sofrendo um leve preconceito por ser brasileiro. Eu tava, aconteceu isso comigo nos Estados Unidos. Tava numa loja, isso, isso e aquilo. E me deram um cartão. Pra eu, um vale-compras. Vale-compras é feio falar. Como é que seria? Um voucher. Um voucher. É, porque é um vale-compras. 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 E eu recebi o vale-compras. Falou, Carioca, um presente pra você, um vale-compras. Eu fui numa loja, de uma loja bacana nos Estados Unidos. Entrei na loja. Que loja era? Não vou falar. Não, só um pouquinho. Os caras te trataram mal, Carioca. Não me trataram mal. Expõe eles. Não era loja, não vou expor. Jamais. O pessoal da Nike é foda. Esses caras aí, não dá pra confiar. Não, tem nada a ver com esses caras. Bota a loja. E aí, velho, juro por Deus. Rádio, 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 segurança, rádio, rádio. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu tinha, sei lá, 5 mil dólares. Porra. Voucher bonito, família, filho, o que você quer? Fala aí. Caralho. Um voucher power. Top. E o cara meu, perguntando de onde eu era, eu falei, Brasil e tal. E aí, olha aí como é que salva. Eu dei o cartão pra ele. Meu, faltou vir o FBI, né, meu? Aí ele falou assim, mas por que você tem um cartão desse? Aí eu falei, porque eu tenho uma rede social legal. Aí ele, qual? Quando o cara viu que eu tinha quase 3 milhões de seguidores, mano, faltou dar champanhe, o cara, olha, mudou. Ele não acreditou, tirou foto. É a moeda de hoje em dia, cara. Você tem quase 3 milhões de pessoas. Mudou. Mal ele sabe que 80% é tudo uns gregos fake que você comprou. Não, russos, chineses. Mas então, a rede social tem essa força. Impressionantemente, o Carioca tem os mesmos seguidores da Karol Conká. Nossa, ela tem isso? Não, é os mesmos gregos. Você trouxe ela aqui, a Karol Conká? Ah, eu adoraria receber. Botaria um escudo antibala aqui no meio, para ela não me matar, que aquela mulher não sabe o que vai acontecer. Ela e a Lumena juntos. A Lumena veio. A Lumena veio. Gente boníssima, foi super legal. Ela não pediu a máscara, não precisou do nada. Não, não. Mas me fala, e aí te deixaram comprar as coisas, pelo menos? Ainda tirou foto, ainda virei celebridades da loja, virei pessoas do estoque. Mas na NBA, e na NBA? Então, o cara adorou naquela época. Não tinha nem... Hoje, a NBA é parceira e tal, mas nem tinha isso. Mas assim, vamos pensar o seguinte. Nós começamos esse papo... Com a Danita. De artista. Por que a gente começou a Danita? Do negócio de carreira internacional, acho que era. Ah, sim, sim. Acho que era isso, não lembro direito. Não lembro, não lembro. Mas, se você for parar para pensar, o que importa? Ela conseguiu essas parcerias por causa da visibilidade que ela dá. Ela é boa. Se a audiência dela veio da República Dominicana, do Missouri ou do Brasil, não importa. O numerozinho ali é o numerozinho. Não, Rafa, mas você não está entendendo. Então, assim, não vamos tirar o mérito dessa mulher. Não, jamais. Eu acho ela fodida. Ela é fodida. E talentosa. Não, mas não estou dizendo isso. Agora, sim. O que eu estou falando é que sim, facilitou. É uma moeda de troca que ela tem, que é top. Ela tem o YouTube igual para os Estados Unidos. Os números não vão dizer. Entendeu? Então, ela chega lá e fala, Como que a tua música tem 120 milhões de... O cara respeita, entendeu? O que acontece é o seguinte, cara. O cara respeitava antigamente. A companhia gravadora, atrás do brasileiro para gravar com o outro. Ela falou, não, não. 120 milhões. O cara, porra. Tu respeita. Ficou total. Tu respeita. O que eu vou te falar é o seguinte. Eu tenho lá, né? Eu comecei a fazer os shows lá. Passei dois anos investindo na carreira e tudo mais. Eu sou comediante. É uma história diferente, né? Eu acho muito legal. Admiro muito você por isso. O meu corre nos Estados Unidos, ele é outro. Porque não é que nem a Anitta. A Anitta é música. A Anitta pode cantar em português com um cara que canta em turco. E fica legal a parceria. Mas se você tiver milhões num clube também contando piadas, os caras vão te respeitar. O problema é o meu idioma, né? Não é isso só, não. Não é isso. É diferente. Você precisa... Cara, não é... Você tem que ser bom. Se você é meia boca, já não funciona. Mas, Rafinha... É diferente. Eu vou discordar. E a Anitta... Mas eu acho a Anitta boa. Não tô falando que ela não é boa. Eu acho ela do caralho. Não, que música é realmente outra coisa. É que o humor... É outra coisa. O humor... O humor você precisa viver no país no mínimo... Também. 10, 15 anos pra você entender qual é a zoeira. A zoeira de colégio. Aquela coisa... Aquela memória emocional. Quantas vezes nós colocamos nas nossas piadas... 10, 15 anos é muito. O dois anos que eu passei lá foi um tempo bem legal. Não, mas eu acho, por exemplo... O Carioca sabe mais... Como é que o Carioca sabe mais que eu, mano? Não, eu tô falando... Como é que é isso? Tô falando no contexto geral, Rafinha. Você coloca em muitas coisas as suas piadas. Coisas de criança. Sim. Que lá você não tem a referência. Eu nem vou ter. Entendeu? Isso faz toda a diferença. Não, tem certas coisas que eu não tenho como falar, porque... Você não viveu. Mas ao mesmo tempo eu te falo uma outra coisa. O fato de eu não viver lá me dá uma perspectiva da realidade deles que eles não têm porque eles estão lá dentro. Você... Eu olho daqui, ó. Então eu vejo absurdos no dia a dia deles que eles já estão tão acostumados que eles não conseguem ver. Então também tem um ganho. É, porque a piada tem aquela coisa de você estar falando aquilo que o cara quer ouvir e da maneira como eles falam entre si. Tem a coisa do clube, né? Portanto que o humor é muito nichado, né? Hoje em dia tá cada vez mais. A galera que fala com o Mano, a galera que fala com o Rico. O humor ele tá muito subdividido por uma questão de tribo, de linguagem mesmo. Por que que você acha... Vou parar de falar de mim, falar de você. Por que que você... Eu quero falar de você, eu gosto de falar de você. Muito obrigado, cara. Mas eu não... Eu tenho curiosidade. Tá bom, eu tô aqui. Pergunte se você quiser. Eu falei igual a Dada Agla, inverti a entrevista. Não, o que eu quero falar é o seguinte. Por que que você acha que as pessoas gostam tanto do que você faz? Porque o que você faz, ele tem uma pegada popular que eu acho foda, que é muito legal. É alto nível e você tem uma coisa que eu vou te dar um crédito aqui. Você tem um cuidado muito grande pelo que você apresenta. Maquiagem, figurino, essa coisa de você ficar punhetando do jeito que o cara fala. Você não vai fazer qualquer personagem que você sente que ainda não tá pronto. Eu tenho essa impressão. Sim, várias vezes eu neguei coisas que eu falei, não estou apto a fazer. Tipo? Não lembro. Uma imitação. Várias vezes. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fazia o Jacã no Pânico. Não sei se você chegou a ver uma época que eu fazia o Jacã. Sim. E tava ok. Eu tinha o que eu queria. Eles me deram o que eu queria. Tá. Eu falei, eu quero fazer o Jacã, mas eu quero fazer assim. Vai ficar sensacional. Mostra no vídeo. Você já ganha. Porque o humor, essa característica que eu gosto, Rafa, é de encantar, né? Eu acho que o humor tem essa coisa do... A beleza, né? O Jerry Lewis tinha muito essa coisa de colocar. O próprio Chaplin também. A gente tem um pouco de beleza. O humor não é só ser engraçado. O humor tem uma beleza aí. O Jim Carrey também tem essa coisa de querer colocar. Uma magia, vai. Vamos dizer assim. Então, quando você faz o personagem, se você tem excelência e muito cuidado pra fazer, um estudo específico pra fazer, marcar a mão, olhar, boca, que são as vias de comunicação. Se você marca bem isso, você consegue ludibriar a tua audiência. Como se fosse um mágico fazendo um truque. Claro. Então, esse era o meu grande trunfo. Aí eu fiz. Cara, funcionou pra caramba. Eu fiz o Pânico Chef. Foi um puta regaço lá. Peguei o Bolinha, falei, você é meio fogaça. Se fudeu. Não, você é meio fogaça. Bolinha se fudeu. É, ele era meio fogaça. Tinha que ficar 15 horas de pele. Aí não tinha menina, a gente botou o Diego Beck, que é do caralho. Adoro esse cara. E mandou muito bem. Então, velho, o que que acontece? Foi gravar na outra temporada. Ah, a gente não vai ter mais essa maquiagem. Falei, então você me desculpa, eu não vou fazer. Não, você tem que fazer. Eu falei, sabe por quê? Como é que eu tô nesse nível e eu vou vir pra cá? Eu não posso andar pra trás. Eu tenho que andar pra frente. Eu prefiro não fazer, criar uma outra coisa. E que não venha comprometer uma coisa que, sabe, você tá aqui. Ah, não é questão de andar pra trás. Não pode. Eu prefiro matar o personagem e criar outra coisa do que você tem que fazer sem a defesa daquela maquiagem bem construída, daquele cuidado. Então, esse é um episódio que depois foi o bola. A bola se fodeu no meu lugar. Teve que ir o bola, foi lá. Botaram o bola, a bola foi. Eu, não é por estrelismo. Eu falo, galera, desculpa, mas eu tenho um padrão de qualidade aqui. Se eu fizer sem a minha maquiagem, eu não vou conseguir. Eu vou andar pra trás. Eu acho que não é por aí. E a turma te achava um pouco fresco por causa disso? Não, não achavam. Entendia, respeitava. Respeitava o que ia falar. Pô, o Carioca tá certo. Pô, como é que você vai fazer um negócio aqui sem isso aqui? Eu não consigo, porra. Sabe? Faz sentido. Viro abandonar a Fórmula 1 do que ter que andar de tirra, ou sei lá. Pô, tem cara que... Vou largar no áudio. Pra que... Acho uma merda, né? O cara é bicampeão do mundo, aí vai andar numa puta lacraia lá atrás. Fala, porra, não precisa. Larga a carreira e vai embora. Falando nisso, você viu a série da Netflix de Fórmula 1? É a série ou é tipo do Campeonato Mundial? Isso, os documentários. Cara, assiste. Você acha legal? Drive to Survive. Dirigi pra Sobreviver. E eu vou te falar o seguinte... Do Dr. Wolf, da nossa porrada. É do caralho, Carioca. Assiste, por favor. Promete pra mim que você vai chegar em casa e assistir isso. Eu prometo que eu assisti o primeiro e... Eu não vou... Você tem uma ideia de quão maravilhoso é? Eu gostei. Não gostou? Quão maravilhoso... Eu achei que eu não gosto de Fórmula 1 e eu adorei aquilo. Então, mas sabe por quê? Eu acho que eu não gostei por uma coisa. Porque como eu acompanho a Fórmula 1 intensivamente, eu acho que é o esporte que eu mais acompanho todas as corridas. Eu tenho aquele aplicativo que eu vejo a televisão, eu vejo o carro que eu tô dentro agora com a tecnologia. Eu fico vendo os pegas e entro dentro do carro com outro simulador. Aquilo pra mim já era meio que passado. Sabe? Sim. Ok, claro. Se você tá seguindo o dia a dia, eu entendo. É. Mas eu não... Ficou requentado pra mim aquilo. Mas não... Aquilo é... Tem água pra mim? Eu tô com a boca seca do caralho. Pega uma água pra mim. Por favor. Mas aquilo ali não é pra seguir o que rola na temporada. É pra você ver os bastidores, as negociações, o contato do piloto com o cara da escuderia. Um cara de uma escuderia tentando roubar o piloto da outra. Cara, nunca nós tivemos uma câmera por trás desse círculo da Fórmula 1. E aquele documentário mostra assim, velho, de um jeito foda. Não, Fórmula 1 é o esporte que eu sou, assim, apaixonado desde criança. Desde o Piquet, vai. Piquet foi o cara que me despertou pra Fórmula 1. Aliás, você resolveu a treta com o Rubinho Barrichello recentemente. Cara... Tinha uma tretinha, vai. Não, era uma treta, porque o Rubinho, se você parar pra pensar, ele realmente é um cara que... Meu, os humoristas... É aquela porra, né, velho? A galera já... O cara é pós Ayrton Senna. É muito difícil, né? E realmente o cara, o caceta, começou a arregaçar o cara a pé de chinelo. Aí fudeu, veio o pânico, deu tartaruga pro cara. Aí na Jovem Pan, criaram a música sempre atrás do alemão, que não fui eu. E na época ele tinha achado que tinha sido eu. Sabe qual é? Não fui eu que fiz aquela música. E ele se esmou que era eu. É uma música que... Pô, fez um puta sucesso na época. Que era o bom, chibom, chibombombom, fizeram sempre atrás do alemão. É o Rubinho. E ele achou que tinha sido eu. Falei, não fui eu, não tem nada a ver com isso. Enfim, ele era amigo do bola e pegou uma pilha. E depois, muito tempo depois, o pânico sacaneou o cara. Botou a tartaruga, puxou o maque. Puta, enfim. É foda ser vítima também de piada pra caralho, né? Até hoje, memes na internet, né? Feliz Natal, os caras mandam. E aí, cara, o que foi, pegou pra mim é o seguinte. O pânico chegou e falou, ó, você vai ter que gravar um trote com o Rubinho. Eu falei, eu não quero gravar. Não, eu não quero fazer piada com o Rubinho. Não, você vai ter que gravar. Eu falei, eu não quero. No dia seguinte, você sabe como é que é a televisão. Tô na Jovem Pan, tem uma puta equipe, Eng. Eng, fala, ó, pra gravar o trote com o Rubinho. E eu falei, eu não quero gravar. Aí, uma pessoa da direção falou assim, ó, simplesmente a Eng custou X dinheiros. Se você não gravar, eu vou levar você, tipo, dar um tica-ra-ca-tica lá, uma multa. E você vai ter que pagar essa Eng, porque você não quer gravar pelo seu capricho. Tá bom, eu não quero criar tumulto. Então, vamos gravar essa porra. Cara, eu fiz de tudo pra dar errado. Juro por Deus. É que é foda, né? O troço, o cão, quando quer fazer uma coisa acontecer. Entrei no estúdio. Era um trote do Silvio Santos no Rubinho, que ele entrou no SBT. Como é que era o trote do Silvio Santos? É, porque o Rubinho, ele ia fazer um negócio com pânico. Ah, você de Silvio Santos. Então, ele ia fazer um negócio com pânico. O pessoal lá ficou puto, porque ele fechou com o SBT e não avisou. Então, vai lá e sacaneia ele. Eu falei, não tenho nada a ver com isso. Eu não quero sacanear ninguém. Não, você vai. Enfim. Liguei pro Rubinho. Dizendo que era o Silvio. Que queria fazer um programa com ele. Foi isso. E o cara tinha estreado no SBT. Puta. Mas o meu trote era fenomenal. Eu gravava isso. O cara... Tô arrependido, mas foi incrível. Não, não. Porque a gente ligava... Não, porque a sacanagem... Calma aí, é pra fazer pra fazer bem feito. A sacanagem era alto nível. A gente... Sabe como é que a gente fazia? A gente ligava no SBT. Chamava quatro, cinco produções. Aí a gente ia dizer assim... SBT, não perca domingo. A gente gravava toda aquela espera. Entendeu? Alô, senhor Rubens? Era uma mulher. Jogava a espera do SBT no telefone do cara. Era profissional. Entendeu? Assim, a turminha do barulho. Todo mundo odeia o Cris. Todos os dias. Depois, ela, não sei o quê. Cristiano, não sei o quê. A gente deixava tipo uns 30 segundos. Mas isso aparecia na televisão, não? Aparecia. Aparecia. Ligando, né? E aí eu falei, alô? Tudo bom, Rubens? Ô, Silvio. Pronto, fodeu. Quando o cara falou, ô, Silvio, fodeu. Eu falei assim, meu Deus. Não dá pra você não... Aí embaixo, aquele lado marginal, sabe? Aquele lado marginal nosso, né? Ah, que trem. Agora que se foda esse cara. Ô, Rubens. Aí a campanha era, não sei se vocês vão se recordar, o SBT tinha uma campanha e quando o Gando Arreco falou assim, somos todos vice. Lembra dessa porra? Sim. Hashtag somos todos vice. Aham. Pô, eu quero que você seja o garoto propaganda. Somos todos vice. Foi isso. Aí, não, Silvio. Temos que ser primeiro. Eu falei, não, não. Esquece que a Globo é o Schumacher. Eu mandei essa, pessoal. Tá metido pra uma... Puta que pariu. Mas ali, né, velho? Acabou a gravação. Não vou dizer na sala de quem que eu entrei, dos bosses. Falei, olha, seguinte. Segui a ligação. O cara caiu. Eu não quero que isso seja exibido no ar. Eu não quero. Por favor. Não vale a piada pra mim. Eu não quero, não quero, não quero. Você fez isso mesmo, cara? Juro que eu fiz, cara. De verdade. Eu fiz. Depois de ter dado essa piada boa aí. Eu já não tava mais nessa vibe do cara, sabe assim? Eu não queria mais, não queria. E aí, eu pedi, implorei. Foda-se, não dá em nada isso. Deixa rolar. De ter feito mesmo. Um ano depois, eu tava na Lapa, do lado dos bandidos, num criminal, pô. Fui lá no fórum, né? Não deu nada. Graças a Deus, o juiz entendeu. Também ajudei a fundação dele, de alguma forma. Poxa. E aí, seguimos a vida. O que você pagou, hein? Ah, porque não tinha. Tava um rolo. Aí, eu mandei um negócio, a juiz amou. Eu saquei o negócio. Falei, pô, juíza, o post vale tanto. E se eu divulgar a fundação? A juíza, fechado. Divulgar a fundação, pede pra galera aí. Resolveu o parado com o post. Entendeu? Paguei processo com o post. Esse é o nosso corte, hein? É. Foi com o post. Não, a juíza gostou, achou a iniciativa boa. Eu saquei na hora. Não tava resolvendo a advogada, não sei o que, da TV aqui, da band aqui. E o Daniel Azul, que é do meu lado, que ele tava envolvido também na parada. Aí, eu saquei o negócio, ele falou, eu falei, fica quieto. Militíssimo, por favor, você vê. Poxa, você encontra uma maneira de acordo? Eu falei, poxa, meu post vale um dinheiro. Então, esse valor, a gente pode fazer em post e divulgar a fundação, a juíza. Ótima. Ministério Público, ok. Parabéns, muito bonita essa atitude. Ok, valeu. Queria se livrar, velho. E advogado assim. Não, não é, porque... Não, os caras, eles queriam. Tipo, a gente encontrava aqui um lugar. E assim, eu tô muito feliz de ter encontrado o Rubinho de uma treta de 20 anos. Puxa um pouquinho pra cá, que tá meio longe de você aí. Desde 20 anos, né, porque essa música aí faz 20 anos. E ter olhado nos olhos dele e pedir... Não pedir desculpa, mas falar, pô, cara, eu gosto de você. Eu admiro muito o Rubinho. O Rubinho é um grande piloto, cara. Ele é muito pica. Ele é bom demais. Ele veio aqui, foi um papo muito legal. Muito legal. Ele é um cara muito legal. É porque no campo profissional, você leva na sacanagem. Porque o humorista é assim, né? Posso passar a mão na tua bônus aqui? Na zoeira. Isso. E fora do bastidor, ok. Rubinho, puta piloto. Um cara que eu admiro na Fórmula 1. Pô, cara, andou muito. Excelente piloto. E... Eu tenho, olha, posso te falar? Muito puta atleta. Sabe o que acontece? Eu acho que comediante, a gente consegue diferenciar... Foro privilegiado. É, é um pouco isso. Mas é um pouco isso. E também assim, eu consigo diferenciar a pessoa da piada. Eu consigo. Eu consigo. Eu não fico puto com piada em cima de mim. Ah, já. Já deve ter ficado alguém que te zoou. Nunca. Nunca fiquei. Te conto uma vez que numa piada, o cara chamou minha mãe de puta. E eu fiquei me questionando. Tipo assim, será que isso... E aí eu fui falar com o cara, falei, vem cá. Minha mãe é puta. E o cara falou uma coisa pra mim que eu nunca vou me esquecer. Que cara, agora eu quero saber. Eu taz. Ah, tá. O Taz numa piada... O Taz tem uma maneira de fazer piada, como não é comediante, que soa meio com patada. É. E na patada dele, a minha mãe era puta. Teu pai ficou feliz. E eu pensei assim, na hora eu fiquei pensando. Porra, minha mãe vai achar legal. E ele me falou um negócio que realmente me fez pensar. O Taz tinha insights muito legais também. Apesar das nossas divergências. Ele me falou uma coisa. Ele falou, Rafinha, você é o cara que não só chama as mães de puta, como põe o pau na cara das mães. Assim, você não tem limite nenhum. Você é o último cara no mundo que tem que vir fazer esse tipo de comentário. E eu falei, meu, você tem toda razão. Confesso que eu amava. Certíssimo. Confesso que não sei o que ser. Eu esperava a terceira. Porque você era o terceiro, né? Era o Taz, o... O Luke. O Luke. E você já mandava uma... E você sabe que muito, uma coisa que eu acho que... Você foi muito louco ali de falar absurdo na televisão. Mas posso te falar, é uma coisa muito louca. O que te cobrou? Custou caro também, né? Custou. Mas a piada vale sempre a pena. Mas a... Mas às vezes os caras não tinham coragem de fazer certas piadas. E eu falava, ah, você não... É boa pra caralho. Você não vai fazer. Não, porque eu sou amigo, porque eu não sei o que. Eu falei, não, então deixa que eu faço. O teu show no Netflix é muito bom. O meu novo show, a galera vai ver daqui a pouco. O meu solo novo tá muito bom. Ah, tá muito bom. Você conseguiu uma proeza. Tá muito bom. Fazer a mulher rir, né? Tua mulher riu? Pra cá, riu muito mais do que eu até. Que bom. Eu falei, porra, é foda. É que eu olho esse olhar mais técnico, né? Você fica vendo? É porque eu não consumo... É, eu não consumo humor. É engraçado, né? Eu não consumo humor. Não consumo nada. Nem gringo. Zero. Zero. Eu não consumo muito humor. Porque eu acho que eu posso me contagiar. Por exemplo... Contagiar e influenciar sem querer acabar roubando alguma coisa sem se dar conta. Isso. Isso já aconteceu comigo e foi foda. Aí você acha que você criou um negócio... Isso. E o seu cérebro te enganou. E você acha que criou e não criou. E você se dá conta depois que fala... Você viu isso num relance. Puta, eu vi essa merda. É, entendeu? Então eu evito... E aí o que você faz? Você não faz? Você faz? Não, eu não assisto mesmo. Se você perguntar qual foi a última vez que eu vi um filme de humor... Não lembro. Programa de humor. Muito difícil. O CQC eu assistia. Mas era mais pra uma questão de... Era muito diferente também. Não, era muito diferente. Mas não batia nas tuas... Não, e eu queria... Eu sou... Nós éramos adversários. Mal ou não, era. É mesmo. Eu nunca vi nesse jeito. Não, éramos. Éramos. A imprensa colocava isso. E nas nossas reuniões era. O CQC, o Fê... Tinha, claro, pânico. Claro, claro que tinha. Claro que tinha, Rafinha. Ô, cara... Não, rivalidade. Presta atenção. Te falo de coração. O pânico e CQC era pânico e CQC. Pânico e CQC. Como foi? Pânico e caceta uma época. Aí virou o CQC. CQC e pânico. Tinha isso. Todo mundo colocava. Posso te falar de coração? Eu não me lembro dessa conversa, nesses termos, ter acontecido dentro do CQC. Acho que a tua arrogância é tão... Não, eu não tô te falando de coração. Não vejo nem como... Não, não, de coração. Tô te agindo só. Não via mesmo, não via mesmo. Não, mas tinha. Tinha essa pilha. Rafinha tinha. Como não? Carioca... A imprensa não fazia essa pilha? Pode não, que tinha a pilha, tinha. Eu tô te falando que eu nunca senti que o CQC fazia... O que tinha, por exemplo, que acontecia muito, é... Você vai pra uma matéria e aí tá o cara do pânico. Aí você fala, porra, eu tenho que me ligar aqui, porque eu também não quero que nenhum outro... Porque como a gente acabava indo dos mesmos lugares, muito mais a turma... Acho que nem tu ia muito em festa, né? Sim, eu era de externa. Porra, muito. Eu ia pouco. Eu fazia mais na política. Às vezes externa na política. Então assim, mas já fiz. Me lembro que o Zuckerman foi uma vez cobrir... Quando o Hamilton foi fazer um evento, a gente foi e a gente deu uma camisa do Vasco. E deu o gato preto pânico. E aí o pânico deu um gato preto e aí os dois repercutiram. Pô, você quer ser o cara que dá o presente? Você não quer ficar... O pânico dá o gato preto e eu não dou nada? Então. Você tem. Exato. Mas não na discussão do tipo... Mas eu já tive problema com o repórter de vocês de eu chegar no lugar e... Porra, o circo chegou. O cara mandou uma dessa. E eu falei, o que foi, irmão? Ah, o circo chegou. Aí ele mandou. Não, entendeu? Chegou os palhaços que a gente chegava de Amauri, prateado, o cara era... Puta, dá uma uê. O pânico chegava... Era uma favela, velho. Era o ódio daqueles caras. A gente chegava já... Puto, o circo já... Puto. A gente era chato. Aí eu lembro que essa pessoa do CQC me deu uma cotovelada e pegou o Zé de C, uma coisa assim. E eu fiquei... Quem te deu uma cotovelada? Calma. Ô, caralho, você tem que dizer o nome dessas pessoas, cara. O cara te deu uma cotovelada, velho. Não é uma cotovelada maldosa. Mas, tipo, ele ficou como na porta do carro. Ele não deixou eu ir, tá ligado? Quem, cara? Aí eu falei... Cara, mas aí que eu tava te falando. A concorrência, ela é produtiva. Porque aí me veio uma ideia. Porque eu falei... Mano, fodeu. O cara do CQC, porque o CQC era preguiçoso. Vocês gravavam meia hora e ir embora. O pânico não. O pânico chegava às oito e ia embora às três e meia. É. Era muito diferente. A gente tinha a noção de que tinha que entregar o material foda. Porque senão ele ia comer o rabo e a gente queria ganhar. Entre nós também, aquela coisa de tipo, entregar o material foda. O CQC gravava meia hora, fazia três perguntas e ia embora. O pânico não. O pânico era quatro, cinco horas o lugar. Desgastante. Em cima. Eu lembro do cara... Puta, o cara pegou, o cara pica. Sabe? Puta, eu dei mole. Quem era o cara pica pra ser entrevistado? O Zé Disseu. Ah, o Zé Disseu. Na época do julgamento. Tava foda. Era a festa do Zé Disseu. Aham. Aniversário dele. E aí o repórter do CQC conseguiu colocar o braço e me fudeu. Eu fiquei puto não por ele, por mim. Fala, pô, mas ele também não deixou. O cara entrou, ele teve a exclusiva e eu não. Eu falei, caralho, como é que eu vou explicar isso, mano? O cara pegou a exclusiva e eu não, mano. Fudeu. Só que o cara deu um migué e voltou pra dentro da festa de carro. Meio que ele brilhou e voltou. O Zé Disseu. O que que eu pensei? Liguei pro Daniel Zuckerman. O que eu falo? Um negócio que eu perdi e me fez ter uma ideia melhor. Ter uma ideia, claro. Liguei pro Zuckerman e falei assim, tem como você vir trazer um bolo pro Zé Disseu e penetrar na festa? Vem pra cá que ele tá mole. Como é que é dentro do bolo? Não, trazer um bolo pro Zé Disseu e penetrar. Essa matéria é maravilhosa. Tô vendo aqui, aniversário do Zé Disseu, Rafael Cortes. Tá bom. A filha da pura. Tá no YouTube. Cusão pra caralho. É um maldito. Mas ele... Não, você falou. Ele tava no lugar dele. Você não... Você falou que ele mandou bem. Ele mandou bem, mas aí eu falei, cara... Aí tem aquelas coisas de Deus, né? Sabe quando você tá meio desolado, uma galera? Meu, sabe o que aconteceu nessa festa? Tinha um degrauzinho, cara, de mármore. E um enganava. Meu, eu peguei uns 12, 14 tombos de velho tiozinho. Bom pra caralho. Eu só cheguei pro meu câmera e falei assim... Deixa a câmera gravando. Quantos cards tem? Manda buscar mais dois. E aí na TV busca card. Mano, a minha matéria é tipo pegadinha no Junco. Com os caras caindo pra caralho. E eu fiquei lá umas quatro horas. Quantos tombos pegou? Sei lá. É maravilhosa essa matéria. O bom da matéria é que a galera ria. Os velhos, os tiazinhos vindo. Pá, com a cara no chão. Mas uns tombos escroto, velho. E aí eu fiquei lá filmando o tombo, pegando uma outra pessoa, fazendo render. Daniel Zucca, miminha, tá na festa. Abraça a Diceu, dá bolo, bate uns... Eu faço um impostor maravilhoso. Então graças a uma cotovelada, é o que eu te falo. Te moveu. Me moveu pra caramba. Peguei o tombo. O Daniel Zucca me entrou lá, invadiu a festa. Pô, Zé Diceu cantando parabéns. Panta cena maravilhosa. É muito bom. Então é isso. Teve uma vez na eleição que a gente foi fazer... Eu fui cobrir o... Isso porque não tinha rivalidade, ó. Vai vendo. Não, não, não. Mas não era com o pânico. Imagina, quase nenhum. Mas não era com a rivalidade com o pânico. Eu fui cobrir o Serra, a votação do Serra. E aí tinha um negócio que é o seguinte. Quando o Serra foi votar e subir lá na sessão dele pra votar, os caras falaram. Repórter não vai. Vai só cinegrafista. Pra pegar a imagem dele votando. Só queriam a imagem dele. Não queriam que ninguém falasse alguma coisa nem nada. Eu falei pro cara, pro meu cinegrafista. Vai lá. Pega a imagem. Que aí eu vou fazer um off. Uma locução. Vou tirar um sarro. Trucagem, uma trucagem. Vou fazer um sarro. É como se eu estivesse fazendo o negócio. Já que o Serra vai sair por trás. Não vou conseguir ver ele. Eu sei que esse cara vai dar um jeito. O cara foi pra sessão pra cobrir o Serra. Nisso eu fui pra longe, assim. Tomar uma água. Vem o Serra na minha direção. Só o Serra. E eu, assim, sentado sem microfone. Sem câmera. Sem câmera. Sem porra nenhuma. E o meu cinegrafista preso. Porque no momento que o Serra saiu, os caras fecharam a porta. É o cercadinho da FIFA. O cercadinho da FIFA. E eu, idiota. Você sabe que dentro da banda... Lembra dos debates também? A gente degladiava. Vai. Tinha os debates também. Os debates lá dentro, né? É porque eu sei que esse era muito mais político que o Pânico. O Pânico era escracho. O Pânico era assim. Era colar adesivo do Aécio. Da Dilma e da Dilma colar do Aécio. Então a gente foi no Aécio e colocou Dilma no peito. Ele nem viu. Entendeu? E na Dilma a gente... Vote a S45. A gente tinha umas merda dessas. E numa dessa, velho. Eu olhando assim. Cara, a Dilma era presidente. O presidente tem uma estrutura presidencial, né? De segurança. Aí veio uma loura assim na Polícia Federal. Falou assim. Tudo bom, meu amor? Super amável. Falou assim. Seguinte. A presidente não quer que você chegue perto dela. Aí eu. Eu de Dilma. Imagina eu conversando com a gente da Polícia Federal no pátio da Lânia. Então, meu amor. Uma loura com duas pistolas, colete o caralho. Eu sou responsável da Polícia Federal pela segurança dela aqui hoje. Então eu pediria para que você não tentasse. Só para ficar tudo bem. Por favor. Atenda. Eu falei. Está atendido. Beleza. Vamos fazer. E nessa eu estou lá esperando. Aconteceu uma das cenas de humor mais engraçadas do seu programa. Acho que o Gustavo estava gravando para o seu programa. E ele fazia a Dilma e eu também. Bicho, foi muito engraçada essa cena. Eu estava esperando. Como é que eu ia pegar a Dilma? Me chega ele vindo. Eu saquei que o Gustavo estava vindo. Bicho, essa cena é muito engraçada. E aí ele vira assim. Eu faço igual o cachorro com aquele nele. Ficou. Rosnando para ele. Eu lembro. Cara, aquilo foi muito naquele... Sabe no rompante assim? Ele vai chegar e eu preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Ele veio. Os dois rosnando. Aí eu assim. Não, eu comecei. Tipo o cachorro quando vai chegando perto. E eu com o dente ele vindo. Olha aqui. Aqui. Não falei nada. Mas foi um ensaio. Enfim. Acabou o debate. Que eu fiquei puto até com o Andreoli na época. Mandou um puta absurdo. Queria matar ele. Pô, Aécio. Mandou um negócio pesado. Que nem foi pôar pô, Aécio. Porque estava todo mundo esperando. Os negócios de cocaína. Ele mandou pô, Aécio. E eu esperando. Pô, Aécio atender ele. Nossa. Ele atendeu o Andreoli. E atender a gente. E a gente esperando. O cara já dá um look no cara. O Aécio já dá porrada no cara. Já empurra o cara. Puta bosta. Puta climão. Estragou para todo mundo. Oh, caralho. E aí. Eu vi a Dilma, né? Cara. Essas de política. Peguei meu câmera. Que era louco. Sabe por onde eu passei? Eu vi que ela na saída do estúdio. Lembra aquela saidinha do cantinho esquerdo. Que tinha um corredorzinho estreito? Sim, claro. Era por ali. Eu manjei que ela era por ali. E eu naquele meio na entrada. Que estava toda aquela imprensa. Eu simplesmente levantei aquele pano preto. Peguei o câmera. E passei por baixo da plateia. Fui pelos ferros. E eu vi no pezinho. Falei. Ela vai pegar. Vamos dar um susto nela. E eu com a câmera assim. Eu assim. Dilma. De cara com a presidente. Maluco. De cara. Aí. O cara. Eu já tomei uma gravata aqui do cara. Eu já não respirei mais. Pode bater. Não bate nele não. Nem olhava pra trás. Tá ligado? Mas eu catei ela de cara assim. Que do cara. Mas essas merda né. Mas você sabe que... Vivendo a aventura assim. De fazer a matéria né. Mas você está falando. Eu acho que eu não vi. Não senti tanto talvez. Essa coisa da rivalidade. Você está falando. Porque eu não encontrava nessas ocasiões. Sim. Mas a galera. Tinha. Tinha. Mas tinha um coleguismo muito grande. Eu por exemplo. Eu com... Me dava muito bem com... Com todos cara. Não tinha nenhum que eu não tinha. Mas no começo assim. Tinha uma coisa do CQC mais assim. Tinha uma coisa de olhar assim. Tinha. Eu acho que tinha. 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 A gente sentia. Tem uma coisa. Tem um palhaço de circo. Tem umas piadinhas assim. Tem uma coisa que eu sempre achei. Tinha o coxinha do caralho. Eu sempre achei muito foda. Você... O Pânico tinha um coleguismo que o CQC nunca teve. Tá? Isso eu posso te dizer. Que era aquela coisa. Quando dá merda no Pânico. Dava merda pro Pânico. Mas você sabe por quê, né? Que aí o Pânico abraçava. Eles faziam essa brincadeira. O Emílio falava. Você é um idiota. Ele ficava de cabeça baixa. Tinha uma coisa que vocês traziam pra dentro do programa as tretas. Isso eu achava muito legal. A partir de um certo momento. Ficou ruim pra todo mundo fazer esse tipo de coisa. Que quando dava treta. Virava problema. Mas durante o tempo a treta. Ela alimentava. E esse era um momento muito rico. O Pânico sabe que ele dá muito bem com isso. Isso. O CQC não. Mas eu acho que é uma estrutura. É a ordem. A organização do Pânico tinha a abelha rainha. Tinha uma colônia na sua formação. O Pânico tinha uma liderança. De fato. Porque o Thais não era líder do CQC. O Pão Emílio era. Inclusive estou pra te dizer que o Thais perdeu a chance de ser líder. Ele poderia ter feito isso. Não, eu não sei. Eu não sei como é que era. Foi. Escorregou da liderança sim. Eu posso te dizer isso. Não, mas é você que está dizendo. Ô Carioca, posso dizer? Posso dizer? Escorregou da liderança. Não, mas não tem como. Vou te falar por quê. Como é que o Carioca sabe mais do CQC que é o Matheus? Não é por isso. Porque o Emílio era dono. O CQC não era do Fá. O Emílio sim. Então pronto. E aí? Qual é a diferença? Não é dono ou tu não, pô. Mata no peito. Se você é o centroavante de um time, você é o líder do time, você mata no peito e você é o capitão. Não tem isso. Mas se você é filho do dono, você é dono. É diferente. É diferente, brother. Mas você pode. Liderança é liderança. Emílio é proprietário. Liderança surge do nada. O Thais não era. É do quatro cabeças. Podia mandar ele embora. O Emílio não. Mas era a única figura que tinha, que as pessoas conheciam publicamente e que naquele começo poderia ter feito. E até, não, eu tô te dizendo o seguinte, eu nem acho que é ruim que ele não tenha tomado a liderança. Porque ficou todo mundo no mesmo nível. E isso foi bom também. Talvez não bom nos momentos de treta. Mas bom porque ninguém via essa hierarquia tão claramente. Então assim, por um lado, o fato, talvez tenha sido até, como eu posso dizer, o peito aberto dele de ter feito isso. Tipo, ah, não vou, não quero ser o manda-chuva. Você pode ver de dois lados. Um é covardia, porque se der merda não quero que caia nas minhas costas. E outro é, não, quer saber de uma coisa? Eu quero ser mais um da turma também. Qual foi o propósito? Não, mas eu acho que na cadeia, quando eu falo que é difícil, você fala, pô, o cara não quis. Não é isso. É que um poderia se dar ao luxo, o outro não tinha como. Ah, sim, ok. Esse é o esquema. Um tinha opção, o outro não tinha. Isso eu concordo. Então. O Emílio era o Emílio, era o cara que mandava. E ele sabe, e o Emílio, ele sempre foi um cara que soube distribuir, organizar essa estrutura hierárquica. Então o Pânico tinha uma estrutura, junto com o outro dia, tinha um desenho bem formado. Sabe aquela empresa que tem dono? E a empresa que acha que não tem? O Pânico tinha o dono. Então aquilo era muito bem desenhado e organizado. Então por isso você falava, o Pânico tinha uma unidade não, porque tinha um cara que comandava e falava, não faça isso. Não tinha um Rafinha que fosse desobedecer. É, sim. Não. Você não tem como desobedecer o dono. Ele te manda embora e daí? Então tipo, tinha uma hierarquia. Então aquilo funcionava porque tinha uma ordem muito bem estabelecida. E mais... Você olhava para trás e falava, em qualquer momento entra um danstuba. E eu... Não sei. Pode dar uma desesperança. Não, concordo. Mas eu vou te falar o seguinte, também tinha, que eu estou te falando do aspecto de coleguismo, vocês tinham reuniões semanais, vocês conversavam entre vocês, vocês faziam matérias em conjunto, vocês tinham aquela parte do estúdio onde o elenco inteiro estava, ou seja, vocês tinham mais ambientes de encontro. Nós... Concorda. Não. Nós não. Porque no formato, Rafinha. No formato, exatamente isso. O Pânico era feito pela gente na raça. O formato era diferente. Eu estou te falando. O Pânico, ele tinha o quê? Cada um tinha que resolver o teu setor e todo mundo tinha que ajudar o outro. Tinha uma cooperação, realmente tinha, tinha mais liberdade editorial, acredito. Vocês ficavam em casa esperando a pauta. Não, a gente tinha que trazer a pauta, era o contrário. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Porque aí eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Você precisa se reinventar. Não, não. Lá, te ligava, falava, amanhã você vai fazer isso. É. É o pior dos mundos esse, né? É o pior, porque você não era repórter. Você tinha lá um quadro estabelecido. Será que não tem um conforto de simplesmente receber a ligação e atender uma demanda do que simplesmente ter que ficar pensando nisso o tempo inteiro? Vocês passavam com a cabeça cheia pensando em matéria o tempo inteiro. Que personagem que eu vou fazer? A imitação? Será que isso vai? Será que é maquiagem? Será que é fantasia? Será que o evento vai acontecer? Quantas matérias provavelmente você saiu e teve que dar um jeito? Eu já vi repórter saindo no CQC, foi uma e uma hora da manhã o cara falava, não deu nada, foi embora e acabou. Não, mas o pânico também já teve muito, não rendeu. Teve. É que eu, basicamente, como é que era o meu esquema? Se você pega, por exemplo, um quadro como a Mauri, eu desenvolvia culinária, eu desenvolvia presentes, eu desenvolvia Fred Mercury prateado. Pra quê? Porque se a festa fosse fraca, porque pra mim caem as festas mais fracas naquele momento. Era o vez que se tiver prioridade, o que sobrar, o refugio era pra mim. Entendeu? Mas depois a mesa virou, hein? Não, mas pouco importa, eu entendi aquilo como, eu até falava, cara, eu preciso criar artifícios pra que eu não dependa do convidado. Eu detestava, cara, eu cansei de perder, jogar a gente fora. Porque eu tenho uma coisa do humor, que é muito do olhar. Então, por exemplo, o produtor ficava puto, o pânico era selvagem. Tem que pegar o cara, subir no muro, era um negócio meio louco. Tem que trazer. E eu já não pensava dessa forma. Eu falava, não, eu quero jogar com quem quer jogar comigo. Então, por exemplo, eu já via no carro que o artista tá saindo na porrada com a mulher. Tá ligado? Eu já ganhava essa situação. Ixi, tá dando merda ali. Do, sei lá, do... Caio Siocla tá num puta pau com a mulher. Isso aqui eu não tô dizendo que isso aconteceu. Tô dizendo hipoteticamente. Eu falava, hum, Caio Siocla não tá bem. Aí o puto, Caio Siocla, Caio Siocla. Eu falo assim, Caco, 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 Caco Siocla. E eu, desculpa, eu falei Caio, né? Eu simplesmente... Eu tô desde um outro podcast, então tá cansado. Eu acho. E aí eu... Tô feliz de ser daqui, cara. Tô feliz de ser daqui. Porra, tamo junto. E aí eu... O produtor, você tá louco? Botava num relatório, o diretor vinha. Por que você não pegou o Caio Siocla? Caramba, eu não entendo você. Aí eu falo, porque ele tava mal. E se eu fosse falar com o cara, o cara me olhava depois, eu dava uma piscada. Eu ganhava o cara pra próxima, do tipo, eu sabia que o cara tava num momento ruim. Eu, 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 eu... Tem que respeitar a tua atitude. Mas também eu respeitava o vesgo, que não tava nem a... Ah, mas é característica. Puta, ele fazia umas coisas... É maravilhoso. Teve um susto que ele deu no serra. É maravilhoso. Lendo a bande. E você não sabe, né? Você sabe por quê? Saiu do... Ah! Então. O cara, o cara assombrou a assombração. Mas você sabe que ele fez aquilo? Olha que filha da puta, o Rodrigo era muito foda. O Rodrigo era, o apelido dele, ele era tubarão. Ele era insano. Cara, o cara... Ele era o bandeirante do pânico. Eu sempre falei isso pra ele. O Rodrigo, você é o bandeirante. O bandeirante é o cara que vai picando a mata pra galera vir depois. Era o cara que mais se ferrava. Abria a mata. Ele é o cara que abriu a mata. O pânico foi o pânico graças ao Rodrigo Scarpa. Tenha certeza disso. As loucuras dele. De ir lamber a velha no primeiro programa e querer mandar ele embora. No link ao vivo, ele lambe a velha, porra. Isso em 2004. Eles eram muito caretos. Ficou perseguindo o Luana Piovani. Tem uma senhorinha da casa. Ficou perseguindo o Luana Piovani. Que é uma chata do caralho. Aí ele fez... Ele lambeu. Então, assim... Ele tava numa outra matéria. A dele não estava rendendo. E eu tava com serra. Gostosão. E ele foi lá e fez aquela porra. Tipo, eu preciso fazer alguma coisa boa pra essa porra hoje. Aí ele pegou e fez aquilo e acabou virando pra história. Mas esse espírito dele de insano... O Rodrigo é um cara... Não é só competitivo. Ele é... Cara, tu dá missão pro cara, o cara é louco. Ele vai lá, ele ficava 12 horas dentro de uma rua pra pegar um cara. Ele ficava louco enquanto ele não pegava. Ele tinha essa... Essa... Sangue no olho. É, sangue no olho de objetivo. Esse é o teu objetivo, Rodrigo. Ele não dormia. A culinária que você fazia lá, comendo aquelas merda lá. Culinária do Dumbo, né? É. Da Mauri Dumbo. É, eu... Da onde saia aquelas coisas, aquelas ideias de comida? Criando. Tinha que criar. Aí eu falava, cara... É... Eu já comecei traumático nessa brincadeira. Porque eu tenho muito problema com comida, realmente. Eu falo, tudo que eu fizer com comida vai dar certo. Porque eu tenho muita... A minha dieta, a minha restrição alimentar é muito grande. Eu não como nada que voa. Eu não como peixe. Então, ovo eu tenho pavor. Peixe não voa. Não, eu não como nada que voa. Eu não como peixe. Eu não como... Você tá foda. Comediante, comediante. Aí... Perdeu o... Dá uma arranhada, né? O leão precisa dar uma arranhada. Aí... Eu lembro do... Eu tenho muito problema com comida. E aí? E eu falo, cara, toda vez que eu colocar comida, vai ser bom. Porque eu tenho muita... Eu tenho repulsa mesmo. E aí eu vi que o Amaury... Estou hoje com o chefe Oliveira Anquet. Olha só que restaurante. Tinha muito essa porra da gastronomia do programa dele. Esse chefe que é restaurante. Aí tem aquela churrascaria que ele fazia, o merchandising, né? Passava aquelas putas carnes. Eu falo, porra, vou meter essa porra aqui. Eu ficava vendo o programa da Amaury pra ter ideia. Igual ele pegava... Eu adorava. Ele pegava cerveja. Olha aqui, Regina Duarte. Ele botava uma boêmia. Ele dava uma carteira nisso também. Boêmia, que delícia. E eu falo, mano, maravilhoso. Dá uma cerveja ou uma taça. E eu falo, mas eu preciso fazer... Aí eu dava, cara, antena parabólica. O Otávio Mesquita foi embora com a antena parabólica, meu irmão. Eu dava... Nunca mais vou me esquecer aquele Celso Job, sabe? Era um cara da... Eu dei aquela... Uma gigante, um fornão de pizza, assim. O cara segurando. Não vale segurando aquela pá de pegar pizza, né? O cara chique pra caralho segurando. Teve um que você deu um bote inflável. Meu, eu dava uns negócios insanos. Não, Amaury numa festa dele. Você não sabe o que eu fiz. Eu dei 600 bexigas de gás hélio pra ele. Ele não conseguia entrar na festa. Então eu fazia uns negócios... Fazia uns negócios pra justamente... E eu tinha o Eduardo Stébis, brilhante. Um cara inteligente. E aí eu tinha o Tyson, que é meu irmãozinho lá do Rio de Janeiro. O Marcelo Tyson fazia o Maquererê. Que tudo ele comia. E logo de cara, assim, de arranque de comida que me fez mal. Eu não comi mais. Foi suco de mortadela, cara. Isso me traumatizou pra caralho. Nossa! Com água, tá? Com água e bebia. Meu velho, eu nunca mais comi mortadela. Eu até hoje traumatizei. Logo no começo, vamos experimentar o suco de mortadela. Que delícia! Meu irmão, aí tinha que ficar criando. Bife a rolê. Esse foi um dos mais nojentos também. Bife a rolê. Cara, eu me hospedava... Bife a rolê. Calma lá, mas vou te explicar qual é o... Ah, ok. Tem um adendo aí. Copacabana. E esse hospedor lá, não? O Pânico só me hospedava em Nadu Vivier. A gente só ficava em Copacabana. Tá. Meu irmão, era rato, caralho. Amarrei os bifinhos no carro. O bife foi dar um rolê no quarteirão. E a gente comeu o bife, deu um rolê direto na mesa. O bife deu um rolê e tal. Uma delícia. Meu irmão, pra comer aquela porra. Falei, cara, passou rato pra caralho. Fichando todo mijado do rio. Aquela porra lá. E aí? Porra, cara. Então, mas isso era... O bife foi dar um rolê. Bife foi dar um rolê. Então, a gente ficava quebrando a cabeça pra fazer sorbenete. Queimei minha boca inteira. Ai, meu Deus. Eu pegava sabonete, a casquinha. Sabonete e sabonete líquido. E dava uma puta mordida. Sorbenete. Só que tem som da caustica. É muito bom. Porque você não saía do personagem. E aí, no meio da... No norte, você saía pra caralho. Então, eu ficava tudo... É. Desculpa, desculpa. É. Passando mal. É, mas... Era uma quebra até morder. Não, e o brilhante, rica, botava... Isso é um... Eu ia botando a trilha ali. Então, velho... Aquela pôr daquele sabonete... Rafinha, eu fiquei três dias sem sentir gosto de nada. Queimou a boca inteira. O lábio, a mucosa. A boca em carne viva. Cara, mas era... Era a piada a qualquer custo, irmão. Ah, meu irmão. Isso é do caralho. É. Cara, não era nem a piada em si. Era olhar pro outro lado e falar assim... Cara, essa galera que tá do outro lado merece a gente se fuder aqui. Pra gente... Cara, eu vou me fuder pra levar o melhor material pra rapaziada. Pra galera... Sabe, é um... Você fala, mano... Você se sentia responsável pela alegria da turma. Não, tipo, eu preciso fazer. Eu preciso fazer isso aqui. Né? Então, a gente fazia aquilo por amor. Eu tava vendo outro dia, olhando cortes, né? Porque é muito corte. Né? Geralmente cortes falam... Não sabe o que que fala. Eu nem cliquei. Falei, vou perguntar direto pro carioca. Era o Edu dizendo meio que o pânico... A galera do pânico não ia com a cara dele. Que aí depois ele falou contigo, inclusive. Você tava no vídeo junto. Sim, sim, sim. Faz sentido isso? Não, ele quer entender. Você acha... Exatamente. Você acha que o... Eu acho o Edu realmente um cara muito criativo. Fudido. Sempre achei... Quando ele fazia lá o repórter maluco, lá no começo, desde o... César Polvilho. Puta, achava aquilo genial. Ele é maravilhoso. E eu olhava e falava... Eu não sei se as pessoas vão entender isso aqui. Mas eu acho muito bom. Mas ele não foi entendido mesmo. Depois que aí eu... Ele ficou... Estourou no prateado, né? Ele explodiu mesmo no prateado. Que já era uma coisa meio nonsense, né? Mas tinha alguma coisa difícil de relação mesmo, assim? Cara, comigo zero. Eu gosto de falar por mim. Sabe, Rafa? Porque... Sim, claro. Não, eu tô falando mais pra... Não, cara. Quem conhece o Edu? O Edu é um cara mais calado. Eu nunca vi o Edu gritar com ninguém. Estressado. Eu sou um cara mais quente, mais de... Pô, caralho, sabe? De acertar, de comemorar. O Edu, ele é um cara... Flat. É o jeito dele. Ele é um cara calmo. Ele é um cara... Sabe? Mas ele é um cara comigo, cara. Muito carinhoso. Sempre foi muito... Cara, eu que aprendi com esse cara. E era engraçado. Ele era oito anos mais novo que eu. Eu falo, meu Deus, como eu aprendo com esse cara? Puta que pariu. Aprendi a toda hora com ele. As referências. O jeito de fazer. Pô, esse cara perdeu um dia comigo porque eu ia fazer um filme. Eu desesperado. Eu falei, Edu, mas eu não sou ator. Ele, eu te treino tudo. Te ensino tudo. As saídas e o caralho. Ele perdeu o dia inteiro inteiro pra fazer comigo. E me ensinou. Cheguei no dia e falei, porra, ficou bom isso aqui. Eu falei, porra, foi o Edu. Entendeu? Então, tipo assim, na primeira vez que eu pisei num palco na minha vida. No palco. No meu espetáculo. Que eu nunca achava que eu teria condições. Esse cara do nada apareceu em Paulínia. Montou a luz do meu show. Pegou o iluminador dele e falou, é teu. Leva pra tua turnê. Porra. Entendeu? Então, tipo assim. Se eu aprendi, fui pro teatro, fui com ele. Aprendi muita coisa de humor com ele. Caralho. Aí o negócio, porra, você é o único cara que não fala mal de Deus. Eu falei, cara, desculpa. Eu vejo as qualidades das pessoas. Eu não fico observando. Eu vejo as qualidades. Eu acho que o gostoso da vida é observar a qualidade das pessoas. Todo mundo tem o seu momento chato. Todo mundo tem o seu momento chato. Todo mundo. Todo mundo tem. Se alguém aqui tiver, mentira. Eu não tenho. Eu sou impecável. Você é um querido. Eu sei impecável. De uma família. Mas deixa eu... Eu tenho sentido, Carioca. Posso estar enganado. Tenho visto podcast. Tenho conversado contigo. Gosto muito de ti. De graça. Né? Apesar de eu ter ido lá e ele ter defendido o Danilo Gentili do começo ao final do podcast. Eu vou te morrer defendendo. Ó. Não. Você chama sexo oral toda terça e quinta. Mas o papo não é esse. Não vamos entrar nessa de novo. Não, vou sim. Eu gosto do Danilo. Não vamos entrar de novo. Eu gosto, eu gosto, eu gosto da sua hora. Pode gostar. Posso? Claro que pode. Mas o que eu quero te falar é o seguinte. Eu tenho sentido que você está um cara mais equilibrado. E mais, que você está medindo riscos. Eu vejo que de vez em quando você, porra, não preciso falar certa coisa. Tem tomado cuidado para não se incomodar. Eu estou certo ou estou errado? Está certo. Está certo, sim. Eu tenho, como é que eu posso te dizer? A rádio chegou um momento da minha vida, de verdade, de verdade. Chegou um momento da minha vida que eu chegava em casa com sangue espumando, velho. Sabe, de discussão. O pânico é uma pilha insana, velho. Pira insana. E aí, cara, eu era um cara muito pilhado ali. Porque, por exemplo, ia um político no programa, a galera não tinha preparo para discutir. Política, o povo discute agora. Mas, há dez anos atrás, o povo não sabia nem quem era ninguém. E eu já sabia. Portanto, que não sei o que é isso. Eu cansei de dar balha nos caras, olhar e falar, putz, os caras não sabem nada. E brifava os meus brothers, faz isso, faz isso, faz isso. Entendeu? Eu brifava os caras. E, às vezes, o pânico foi por um caminho, quando eu estava lá, que eu não queria para mim. Então, eu chegava em casa apilhado, com as pessoas me ligando. Sabe, muito difícil, Rafinha. Você sabe quando você teve as suas polêmicas. Você sabe o quanto isso tira o nosso sono, incomoda a nossa vida. Então, assim, eu acho que, naquele momento da rádio, que eu fiz o que eu fiz, e não me arrependo, foi bom. Eu fiz o meu papel. E as pessoas sabem que eu sou eu. Não me escondo, jamais, de nenhuma opinião. Eu falo. E dane-se. Eu tenho o direito, eu quero ter a liberdade de dizer o que eu quiser. Como assim você diz o que você quiser? Até uma vez, tem uma meme nossa boa, que você ligou na rádio. Lembra disso aí? Lembro. Lembra que você ligou? Você defendendo a Dilma, caralho. Não, não, eu não liguei. Eu mandei um áudio. Era um áudio. Ou você ligou? Não, não. Não, você ligou. Você ligou. De que eu respondo você? Pô, Rafinha, porra, não sei o que. Eu não sei. Tem até um pedaço da internet. Tenho mesmo. Tenho, Rafinha e carioca. Pode ver. A primeira coisa que vai aparecer é essa porra. Mas que idiota da minha parte, que ele discutia. Eu no telefone e o cara na rádio. Não tem como ganhar. Não tem como. Deve ter perdido muito. Enfim. E a gente passou ali um processo. Então hoje, Rafa, eu posso dizer que... Rafinha Baços e Rita Carioca. É, é, é. Olha o forte. Um milhão e seiscentas mil visitas. Os caras ganhando pra caralho da minha publicidade. Pra você ver. Então, velho, eu comecei a virar um hub. Eu tomava porrada de tudo quanto é lugar. Sacou? E chega uma hora que você tem que saber sair com elegância. Não que eu tenha... Eu saí com elegância. Sabe, tê? Ok. Nesse salão aqui, eu já brinquei, deitei, rolei. Fiz de tudo que eu tinha que fazer. Cumpri a minha parte. E agora... Não me acovardo. Mas eu não quero. Eu quero falar de humor, de entretenimento, fazer a maurinha. Você tá entendendo? Fazer a fazenda. Ok, deixa que tá... Tem uma galera... Tá tudo bem. Entendeu? Então, não... Não... Como é que eu posso te dizer? Não me sinto útil. Eu sou um cara muito de sentir útil nas coisas. Mas eu não tô falando nem especificamente, politicamente, não, Carioca. Politicamente, eu entendo que você não queira se meter e não queira... Eu super entendo. Você se desgastou. Tá tudo certo. Mas eu digo mais assim... Eu vejo você tomando certo cuidado mesmo pra falar. Pra não falar de um. Pra não falar do outro. Porque eu saí do pânico. Nem do pânico. Nem do pânico. Eu nunca imaginei que você fosse falar mal do Edu e nem queria isso. Porque eu não sei de absolutamente nada. Por tanto que eu fiz o papo com ele. Ele me ligou. Eu vi uma thumbnail em que vocês conversaram e é ele falando. Eu falei... Pô, Carioca vai no meu podcast. Deixa eu perguntar pra ele o que é isso. É. Mas eu sinto que você tá... Porra, o Rubinho, não sei o quê. Pô, ele é um cara legal. Pica, mandou bem pra caralho. Vejo que lá no podcast você também... De vez em quando, quando é uma polêmica, um negócio pra você dar uma segurada. Porra, você tá fazendo um controle de danos. Não, não digo controle de danos. É vibe de vida mesmo. Vibe de vida? Pode ser. Eu acho que a pandemia me deixou mais amoroso no sentido de estar mais perto dos meus filhos. Ótimo. Menos viajante, porque viagem estressa, você sabe que é ir pro aeroporto, pegar o aeroporto. Uma merda. É difícil. Eu rodava o Brasil inteiro, então já chegava, já gravava, não sei o quê. Então, eu acho que eu fiquei um cara mais afetivo. Não é que eu fiquei mais. Eu sempre fui. Acho que esse lado tá mais aflorado. De conversar mais com meus filhos, com a minha esposa. entender o mundo, sabe? De uma forma... Pô, vou fazer humor. Eu não tenho que ficar entrando... Eu tenho que fazer humor, eu tenho que fazer a pessoa rir, cara. Entendeu? Esse é meu intuito. As pessoas querem isso de mim. Elas gostam disso de mim. Eu não tenho que ir pra esse caminho. Era porque era rádio e era pilhado. Gente, quantas vezes levaram sem meu consentimento ali só pra me pilhar. Eu tô ligado. Porque eu fazia o show acontecer. Entendi. Vale o show. Quanto vale o show? Não interessa. Eu tô lá, tem um maluco que falou... Porra, eu não quero nem falar disso aí. Ei, carioca, vai regar, não sei o quê. Você fala, porra, cala a boca. Entendeu, meu irmão? Então tinha muito isso. Eu era funcionário, eu tô lá sentado. O cara vai lá e te provoca, você vai reagir. É, era um pouco... Pura opção, eu não iria. Pura parte do show. Faz parte do teu personagem naquele momento. Sim, mas eu, quando eu resolvi sair, foi uma... Depois de 20 anos, foi uma decisão... Já ali, ô Rafa, uma decisão já mais madura, mais de buscar o que eu sei fazer de melhor, o que as pessoas gostam de mim. Eu faço o mal que eu quiser. Se eu tiver que imitar, quem eu tiver que imitar, eu vou imitar. Se aquilo for o melhor pra ser feito naquele momento, porque assim, a imitação, ela tem muito... O momento das coisas, sabe? Momento. É você saber qual é o personagem que eu vou fazer agora e vai bombar. Por exemplo, hoje, se eu fizesse a imitação da Narcisa Tamborideg, ia muito bem. Sacou? Entendi. Eu tenho que estar sempre... Tem um vídeo dela que bombou aí muito bom. Então, exatamente. A gente tem que estar ligado no que as pessoas querem ver. Sabe assim? Entendi. Então, acho que esse é o... O que a pessoa quer ver agora? Ah, isso. Vou aqui. Então, é esse feeling de fazer. Eu pedi pras pessoas mandarem perguntas. Claro. E eu vou repassar algumas delas. Sem problemas. Eu vou ler perguntas todas elas vindas do público mesmo. Não é... São. Sem problema. E vou te falar o seguinte. Se alguma delas você não quiser responder, você me fala, Rafinha, vai à merda. E nós partimos para a próxima. Mas eu respondo, cara. Tá? Não tem essa. Eu respondo. Beleza? Respondo de boa. Luiz Alberto Lima pergunta... Pergunta interessante. Não sei se... É uma dessas que eu acho que talvez você não queira tocar. Tá. É verdade que o seu pinto é minúsculo? Diz ele aqui. Polêmica. Polêmica. Quando dorme, sim. Quando dorme. Quando tá acordado. Quando tá acordado, então dá essa mudança. Ah, quem nunca, né? Tem um... Cara, eu juro... Tinha um amigo meu que tinha um pau muito grande. Ele não aumentava. Ele só içava. Fazia... E aí ele ficava assim. Cara, tem uma música do Rogério Skylab que eu sou... Põe aí, por favor, no YouTube. Mas agora eu vou perder todos os meus direitos. Ele vai monetizar em cima. Não tem problema não. Ele vai monetizar em cima. Só quero que você ouça agora. Não precisa o público que vai buscar. Vai monetizar meu vídeo. A gente vai monetizar meu vídeo. Rogério Skylab e pau duro. Só deixa 10 segundos pra você. Vai. 10 segundos posso? Resume. O Rogério Skylab é uma genialidade. Eu acho. Ele resumiu a música. Essa coisa do pau duro. Rogério Skylab e pau duro. Já vai aparecer. Isso resume pra caralho quem tem um piru. Tá ligado? É bem isso, ó. Eu amo isso aí. Posso botar aqui? Aumenta aí. Depois você tira na edição. Mas ouve 30 segundos. Não, eu acho que não tem problema. Isso é maravilhoso. Isso é genial. Não pode ficar duro. Escuta. É meio isso. Não, escuta aí. Não é bichinga cheia. Não é mulher pelada. Tipo, doutor me explica. Não, é muito bom isso aí. A música só fala isso, cara. É genial. Isso é do caralho, velho. Esse cara veio aqui. Foi muito bom. Então essa é a resposta que eu dou. Doutor, me explica. Como é que... Aqui, olha. É muito fácil fazer o Rogério Escalade. É verdade. Doutor, me explica. Ele é dele. Como é que se faz? O olhinho, o olhinho. O meu pão fica duro. O olhinho. Porque, afim, a... A confusão neurológica, cara. A buceta. A buceta é uma vagina. Cara, esse cara é... A buceta é uma vagina. Uma vagina onde a gente sai por ela. Então, é um salão, né? Onde passamos, quando criança, pela buceta. Ele fala uns negócios. Cara, ele é muito legal. É o melhor cara que fala palavrão pra mim. Eu me faria... Palavrão sai com uma verdade. Ah, essa aí, doutor, me explica como o meu... Quando eu fico parado, o meu pau fica duro. Não é mulher pelada, não é bexiga cheia, mas o meu pau fica duro. Por quê? É. Então, é a resposta. Eu deixo pro Rogério Escalade na pergunta que veio. Jorge Malaquias pergunta. Verdade que você e o Ceará tiveram uma treta na época do pânico? Cara, treta... Presta atenção. Eu dormi com esse cara quatro anos no mesmo quarto. Ok. A gente tinha... Éramos nós dois com famílias no Ceará e eu no Rio. E eu agradeço a minha permanência aqui, nesse lugar. Eu não sei se eu estaria aqui se não fosse o Ceará. Num determinado momento da minha vida, que tava muito difícil. Eu tava com a mochila voltando pro Rio. Esse cara agarrou pelo meu pescoço, pela minha mochila. Ele falou assim, cara, você é muito alitoso. Você não vai embora. Ele não deixou eu ir embora. Eu poderia ter jogado tudo por fora. O Elton Muniz, que eu chamo ele de Francisco. O Elton Muniz fica puto, né? O Elton. Eu chamo ele de Elton. O Elton foi responsável por eu não ter saído do pânico. Em 2000. 99, mais ou menos. Eu queria ir embora, largar tudo. Foda-se. Deu depressão. E ele catou, falando, você não vai embora. Escondou minha mochila. Me trancou. Tipo assim, ele não deixou eu ir embora. Ficou na porta a madrugada inteira. E ele me pediu que eu fosse embora. Foi responsável por eu ficar. Então, como é que eu vou tretar com um cara desse? Não tem como. Mas o que que eu, a princípio, era... Por que a pessoa pergunta isso? Teve algum momento de, tipo, discordância? O pânico tinha muita treta fabricada, entendeu? Assim, às vezes, meio que... Pra ludibriar ali a pessoa, achar pra poder... Sabe? Vai acontecer alguma coisa. Mas treta, treta, treta... Não. Não tem treta. Eu até encontro ele na Record. Me dou super bem com ele. Batemos um grande papo. Ele foi na minha casa. Conhece meus pais, sabe? Putz. Eu não tenho o que falar do Elton, cara. É um cara que foi muito... Hoje não mais, mas... Não é meu amigo hoje de frequentar a casa. Porque eu acho que essa coisa da amizade depende muito... Das mulheres, né? Tem isso, né? Já reparou isso? Essas mulheres são amigas. Se as mulheres não se dão, acabou. Acabou. Você entendeu, né? Difícil, difícil. Não é que não se dão. É que, às vezes, é questão de não se dar. É questão de ser pessoas diferentes mesmo. O homem, ele fica muito na família. Isso... Eu fiquei pai muito mais jovem que ele. Sim. Então, automaticamente, isso afasta. Mas não que o abraço... Eu chorei muito quando ele foi embora do pânico. Eu atranquei ele no banheiro. Eu meio que revidei o que ele fez comigo. Pouca gente sabe. Vou contar aqui. Um corte bom. Quando ele foi se despedir do pânico, eu traquei o banheiro da Band. Aquele banheiro... Aquele último camarim lá, que você sabe. Tinha um dois banheiros. Eu falei, você não vai sair daqui, cara. Você não vai embora. Traquei a mão na porta, você não vai embora. Eu, caralho, você não vai embora. Você não vai sair daqui, caralho. Eu, não quero que você saia, caralho. Foi meio um tenso, assim. Foi a única coisa, assim, que eu lembro. Mas eu desejei shot a ele. Mas eu não queria que ele saísse. Acho que eu fui o cara que eu mais lutei para que as pessoas não saíssem ali. Muito. Lutei muito. Acreditava muito na força do conjunto, assim. Daquele grupo de pessoas. A força do que individual. Hoje, penso diferente. Mas naquele momento, eu sentia que a união de todos era muito mais forte do que qualquer um ali, individualmente. Portanto, que ninguém foi mais protagonista do que o próprio programa até hoje, né? Desculpa, mas não. E era meio duro ver a turma indo embora, assim? Ah, eu confesso que a Sabrina... Não, a Sabrina foi uma facada que... Para todo mundo, né? O Bolo falou isso também. É porque ali eu perdi minha irmã e a Sabrina ao mesmo tempo, né? Porque a Sabrina era meio irmã. A Sabrina era muito irmã. Muito, assim, da gente. Não sei te explicar. Era uma pessoa muito foda. Uma luz animal. E ela sabia da responsabilidade dela dentro do programa. E eu acho que a saída dela... Ninguém quis falar com a Sabrina. Ela foi embora da banho sem ninguém cumprimentar ela. A gente ficou enlouquecido. Entendeu? Eu fui na casa dela, desesperadamente, para ela não ir embora. Parti lá. Olha aí as loucuras, velho. Eu lembro de estar na minha casa em janeiro, ou fevereiro, voltar ao pânico. Eu perdi minha irmã em janeiro e voltar para trabalhar. Ela não tinha a Sabrina e minha irmã. Eu comecei a chorar. Entrou uma música de cartola, porque... Aleatório. Eu sei que ela gostava. Aí eu me lembrei dela. Eu tomei café da manhã, mandei minha irmã e falei... Pô, tua filha da puta. Tu não devia ter ido embora. O caralho. Então foi uma coisa doída. Foi a única... Foi a mais doída. Foi a... Foi a da Sabrina. Eu acho que ali o pânico morreu. No sentido... Ela era um elo muito importante. Ali foi uma... Tipo... A gente tocou o barco. Viveu do lastro. Mas eu lembro da saída dela ter sido assim... Muito sentida por todo mundo. Muito. Não é à toa que o pânico fez uma puta barbaridade com a menina. O pânico foi... Pegou pesado. Achei. Pegou pesado. Mas é aquela coisa, né? Às vezes você ataca por amor. Sabe aquela coisa do amor? Você acaba atacando a pessoa por amor. Sabe o ódio? Às vezes é mais fiel. Mas acho que também ela tinha um senso de humor e... Meu velho... Não sei se ela se sentiu... Hoje, olhando assim, ela tomou a melhor decisão da vida dela. É isso, é isso. Entende? Que bom que você reconhece isso. Porque a carreira dela voou assim, né? A Sabrina tomou... Ela até demorou a tomar. Hoje, olhando, falou... Nossa, ela demorou. Ela ainda foi legal para um baralho. Hoje, eu olhando isso... Eu falo, cara, que... Cara, mas é aquela coisa... Quando você está dentro de um negócio fechado... O pânico era fechado, velho. Eu perdi uma capa de Rolling Stones, velho. Eu ia ser capa da revista Rolling Stones. Eu perdi. Por quê? Porque uma pessoa lá de dentro falou... Você não vai fazer a revista. E eu meio que desobedeci, mas 15 dias depois... Só que eu perdi a capa, entendeu? Eu, por causa do Jô, ia fazer uma capa rasgando o Jô. Ia ser sensacional. Pô, para mim seria importante. O pânico não tinha. O pânico era assim, ó. Só quem vai brilhar aqui para o público era a Sabrina. Então, era tipo realmente uma colônia. Aquilo que eu te falei. Uma formiga faz isso. A outra formiga ocupa esse espaço. Essa coisa de se exibir e de fazer assessoria de imprensa e um meio para todas as mídias é a Sabrina. Então, quem rompesse isso aqui, esse acordo, sofria dentro do grupo. Tipo, ó, o cuzão ali, ó. Vesgão apareceu na cara, as filhas da... Então, tinha essa... Era uma relação muito doida, velho. Um negócio assim, ao mesmo tempo, traumático pra caralho. Pouco saudável, né? Mas funcionou. Então, foda-se. Eu olho pelo lado bom. Claro, claro. Entendeu? O que vocês escolheram com isso? Mas eu reconheço que a Sabrina foi determinante para... Ela era um elo fudido, assim, cara. De respeito, de tamanho, de comercial, de pessoa. A menina não brigava com... A Sabrina nunca brigou com ninguém. Ela era... Puta, ela é... Sabrina é um ser humano. Não é à toa que ela é o que é. Que ela é aquilo, brother. Ela é foda. Entendeu? Ela é foda. Ela sabe o que é. Inteligente. Bonita. A Sabrina é foda, cara. É foda, é foda mesmo. Eu... Eu... Passei um réveillon com ela. Na época que ela... Só tá rindo, né? Asado e tal. O mundo tá acabando e ela tá rindo. Divertida. É daquele jeito ali, porra. E eu fico muito feliz com o sucesso dela. Muito. E assim... É só carisma, né? É só carisma. É só carisma. Eu lembro que ela falou uma coisa pra mim. Porra, a galera se identifica pra caramba. Se você for pensar, ela é oriental. Uma mulher super bonita que tá na recorpa. Essas coisas não fecham. Só que carisma dela é maior que tudo isso. Eu lembro dela... Ela tinha uma coisa da avó dela, sabe? Do tipo... Cara, o mundo pode tá acabando, mas eu nunca vou deixar transparecer. Tinha meio essa cultura nela. Eu lembro dela falar isso pra mim. Eu não deixo transparecer o que tá acontecendo com a minha vida. As pessoas nunca vão perceber. É o jeito dela. E ela... Cara, é impressionante. Ela chegava no lugar, ela fala com todo mundo. Cara, a Sabrina é um negócio assim... É uma artista... Onde ela passa, ela... É foda. Se ela entrar aqui... Caralho, já vem a tia da... Meu, ela é... É inexplicável. É um negócio. É um acontecimento mesmo. Nesse tempo de carreira... Aqui, ó... A Grazi Lose pergunta... Nesse tempo de carreira... Nem de carreira, não. De vida. Qual é o seu maior arrependimento? Pergunta profunda e filosófica. Às vezes, você sabe que eu me arrependo. Será que... É muito louco essa... Porque eu perdi minha família, né? Você também deve ter isso também, né? De perder o que você fala? A gente perde a família, né, Rafa? Você veio de Porto Alegre. Ah, sim, sim. Isso, pra mim, é uma coisa que... Eu falo com meu pai uma vez por mês. Então, olha que merda. Isso é uma coisa que... A distância me esfriou. E eu tive vários problemas familiares graves e... Logicamente, porra... Eu resolvi. Mas... A distância... Ela é um... Eu tô 22 anos. Eu tenho mais tempo de vida longe da minha família. Minha família... Minha mãe, né? Meu pai morreu esse ano, infelizmente. E eu perdi. Eu tenho meu irmão que eu falo... Cara, meu irmão... Ele é tão foda. Porque ele me liga todo dia. Acho que ele tem uma coisa assim... A família tá encolhendo. A minha irmã foi embora. Meu pai morreu. Tá ele, minha mãe e eu. Sabe? Então, ele me liga todo dia. Então, eu acho que... O único arrependimento é falar assim... Caramba, será que foi... Foi bom o negócio? Profissional? Cara, foi a minha vida. Eu cheguei em São Paulo com nada. Hoje eu tenho meus filhos paulistano. A minha mulher maravilhosa paulista. 15 anos junto. Uma mulher que só me trouxe... Tudo. A minha mulher é meu muro, cara. É, não sei. É meu alicerce. A Paola... Ela... Eu não sei te explicar. É a minha metade. Eu não posso perder essa mulher. E assim... Meu único arrependimento é minha família. Minha mãe tá longe de mim. Isso me dói, cara. Peço desculpa. Que isso, meu irmão. Que isso. Do coração. Minha mãe tá um pouco... Tão distante, às vezes. Isso é uma dureza. Eu lembro que quando você... Teve os seus problemas... Desculpa, Rafinha. Que isso, meu irmão. Que isso. Pega uma aguinha ali pra mim. Desculpa, eu não quero. Ele mexe em coisas de família. É meio foda pra mim. Que isso. É, sou muito família. Que isso. Eu lembro. Nunca mais vou me esquecer. Porque eu me apego muito a essas coisas. Quando o tempo fechou pra você... Foi teu pai lá. Ah, sim. Esse choro aí foi o mesmo. Família também, meu irmão. Entendeu, velho? Eu lembro de um réveillon. O valor de uma família. A minha irmã... Pra morrer. Já no leito de morte ali. No transaterminal. Os fogos comendo solto, tá ligado? 31. Pá, no hospital. E a minha irmã lá. Com a respiradora e tal. Deu olhar pra minha mãe. Desculpa, cara. Que isso. Para de pedir desculpa, irmão. É um puta mico do caralho. Que mico o quê, meu irmão? Relaxa. Você tá contando a história. A família... E vê o tio, o primo, tia... Cara, na hora mais foda... 31. Era a família que tava ali. Eu falo, cara, é a família que come merda. Na hora que dá um negócio, entendeu? Então, cara, valorize a sua família. Dê valor aos seus tios. Eu mando... Cara, eu amo a minha família. Eu tô longe... Então, assim... Se for olhar pra esse lado... Eu sinto falta que a minha família era uma coisa mais calorosa. De jogar bola. De estar junto todo sábado. Isso eu perdi. Tudo bem. Eu tenho... Minha família hoje é... Eu, minha mulher e meus filhos. Mas... Essa distância da... De estar num outro núcleo que é São Paulo. Eu não tenho ninguém da minha família aqui. Eu acho que você passa por isso também. Eu não tenho ninguém. Então... Há muitos anos. Há muitos anos. Isso é muito... E lá, se você for pra Patroa, vai ter churrasco. Há muitos anos e acho que... E acho que... Eu entendo você que... Ai, desculpa, cara. Para, cara. Eu não queria pagar esse mico, cara. Pedi desculpa. Sério, eu não queria pagar esse mico. Meu irmão, se tu quiser que eu não ponha isso no ar, a gente tira tudo isso. Não, não. Porra. Me fala isso. Não tem problema nenhum. Tá em casa. Eu sou um cara de choro fácil. Eu sou assim. Meu irmão, família é família. Não é por mal. Se eu for tratado... É que ela... Ela falou a pergunta e isso já mexeu comigo. Porque me incomoda. Essa... Mas posso te falar? Esse arrependimento de ir embora e sair da minha família. Como é tua relação com a turma? É legal? Ótima. O que mais você poderia fazer? Olha quanto você ganhou fazendo essa migração. Você sabe qual é? Você precisa abrir mão de certas coisas para ganhar outras. Hoje você tem uma família bonita. Sim. Uma mulher do caralho. Sim. Areia demais para o teu caminhão. Inclusive. Mas eu faço 50 viagens. Eu sou trabalhador. Entendeu? Mas uma família legal, linda que você construiu. E só aconteceu isso porque foi lá e teve a coragem de dar um passo para frente. Você sabe que agora voltando a lembrar... Eu falo muito. Se eu tivesse o contato com a minha família que eu tenho com o que tu tem com a tua, eu com certeza estaria mais satisfeito. Mas isso é construção do ambiente, né? Eu acredito muito que não é só a gente. É o ambiente que faz a pessoa. Eu sei. Nós somos HDs eratos. Meus filhos, eu educo com amor. Só dou amor para eles. Eles se educam sozinhos. Se você falar eu te amo 50 vezes para uma criança, ela aprende. Ela vai sendo assim, amorosa com as pessoas. Todo mundo chega e fala, nossa, os filhos são amorosos. Porque são alimentados o amor. Pai, oi, te amo. Caralho, em casa é assim. É um negócio até que... Se eu for lá em casa, você vai ficar meio porra, bicho. Não, mas aqui também. Porra. Um abraço para o meu filho de velho. É isso, beijo, abraço, tchau, 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 tchau. E aí você constrói um ser humano legal. E a família que eu vivi, cara, a minha família, por parte da minha mãe, principalmente da minha avó também e tal, era uma família muito zoeira, divertida, engraçada. E a gente sempre estava junto. Então eu tenho uma memória. Eu falo, pô, isso é uma coisa que eu me arrependo. Porque eu perdi mesmo, né? São 500 quilômetros, outra vida. Uma outra vida. E, por exemplo, eu fico feliz que quando eu vou fazer show em Niterói, cara, vai vans. Você tá ligado? Vai a galera. Então eu vejo todo mundo e eu fico no camarim. Vai meu tio, vai meu... Sabe qual é? A galera se une. Eu falo, cara, é isso, entendeu? Estar mais perto deles me causa um arrependimento. Está fora. Eu não vou rir, sei lá, quanto tempo eu não vou rir. Sei lá, fevereiro. Não vou, perdi, perdi. Cortei o cordão. Fevereiro, irmão. Fevereiro foi agora. Sei lá, seis meses que eu não vou rir. Tá ok. Cinco meses, quatro meses, sei lá. Dois filhos. Trabalho. Então o podcast bombando. Se for arrependimento, era esse. Será que trocar a... Eu cortei, eu sabia que eu ia cortar quando eu vim embora. Então eu falo, caralho, é uma decisão dura. Você sabe. E eu sei. E ao mesmo tempo, quando você corta, você tem que cortar mesmo, porque senão você fica com um pé num lugar e um pé no outro. Então tem que haver um rompimento que dói, que dói e dói e a gente sente lá na frente. Eu deixei escapar isso aqui. Por quê? Porque você se petrifica. Você está ligado? Claro. Você dá uma isolada. Você dá uma petrificada. Só que às vezes, quando você vara essa pedra, você vê esse caldeirão aí, essa... Não é uma dor, vai. É uma porra tipo, caramba. É um sentimento. É uma coisa boa, não é uma coisa ruim. É aquela casquinha que você acha que por baixo só tem pele. Quando você puxa, sai sangue. Não, cara, isso é um choro... Não curou. Não, é um choro de amor, tá ligado? Eu sei, mano. A minha família é muito amável. Assim, as pessoas... Meus tios são super divertidos. Estão vivos. Então, mandei uma cachaçinha pro meu tio. Porra, tio Valdo. Porra, sabe qual é? Caraca, tomar uma breja com meus tios, o cara dá risada, fala bosta. Isso pra mim é... Inexplicável. Inexplicável. O pobre, a família pobre, que minha família não era pau-perma. Uma família simples, vai. Vamos dizer pobre. Simples. O grande barato da família simples... É a união, né? É se encontrar. É fazer um churrasco. É ter uma festa de uma prima. É isso. É essa coisa que eu não... Eu perdi aqui. Eu perdi, cara. Eu sinto falta de domingo olhar e falar... Pô, não tem um tio. Tá ligado? Eu falo... Não tenho. Isso é uma coisa esquisita, cara. Que eu perdi. Eu... Sério, eu perdi essa... 23 anos, eu superei meu tempo de vida aqui. É uma coisa que eu perdi. E todo mundo tá lá? Tá tudo lá. Alguns morreram. Mas é da vida. Aham. Tão contigo, cara. Não, tô ligado. Amo meu chico, meu padrinho. Eu vejo meu pai... Meu pai assiste todos. Todos. Um chico muito bonito a atitude do teu pai quando deu merda. É. Meu pai e meu pai é um parceirão, assim. E vou te falar... É esses caras. Meu pai gostaria de fazer mais parte da minha vida do que eu permito ele fazer. Tá? Eu te entendo. E vou te falar... Não é uma decisão que às vezes é muito simples. Mas eu fui um cara que eu senti que pra eu dar um passo e pra que eu me sentisse livre, eu precisei dar um cortezinho. Eu precisei. É senão você não corta o cordão. Não é o Rio de Janeiro. É Porto Alegre. Porto Alegre hoje eu pego um avião, compro uma passagem e vou. Quando eu vim pra São Paulo, eu tinha que viajar de BRA, que era 10% do valor das outras, porque eu não tinha dinheiro. Eu lembro da BRA. Fazia financiamentos longuíssimos pra pagar as passagens. Ficava domingo vendo aquele programa da BRA com as passagens a 80 reais. Isso. Eu viajava de BRA, depois de Webjet. Lembra. Era só isso que eu fazia. Então assim, teve que haver um rompimento pra que eu pudesse aqui focar. Porque senão eu sentia... Talvez eu tenha ido longe demais. Pô, tem uma antes da BRA. Fala aquela antes. Maravilhosa. Transbrasil? Transbrasil? Não. A BRA era uma antes. Maravilhosa. BRA? Antes da BRA. Antes da BRA não é? BRA foi uma... Ocean Air? Não. Tinha uma bonita. Que era o nome de ônibus também. Puta, esqueci. De ônibus? Era. Era uma empresa de ônibus que pintou um avião depois que virou BRA. Eu lembro dessa ainda. Cara, voou muito barato. Eu sei. Eu ia em 2001, né? Rio era 6 horas. Fui muito de 2001. O que eu podia... Eu lembro da minha mãe. Cara, minha família. Juro por Deus, cara. Eu tenho isso na minha memória. Eu vindo pra Jovem Pan. Ele sabia que o pânico era o meu sonho. Cara, todo domingo no começo. Vai toda semana. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meus irmãos. Iam na rodoviária dar tchau pra mim, cara. Sabe qual é? Todo domingo. Eles iam dar tchau pra mim. Eu falo, meu Deus. Sabe assim? Cara, que apoio. Que foda, cara. Elemental. Essencial. Essencial. Essencial pra... Tem que ter. É o que eu falo. Pra tu chegar. Tem que ter. Pra tu chegar. Tem que ter. Tu vê os caras chorando na Olimpíada. Cara, é a família que tá ali. Dando suporte pro cara virar. Família é um negócio importante demais. Eu acho. Valorize a tua família. Tente conservar ao máximo. Porque, porra, a gente... Eu não posso fazer nada porque fui eu que tomei um pé na bunda. Então eu não tenho que fazer. Você tomou um pé na bunda. Tomei um pé na bunda. Me explica. O que é um pé na bunda? Eu não sei o que é um pé na bunda. Eu imaginava, carioca, que eu não teria condições de superar. Porque, assim, pensa aqui. Quando é que você conheceu a Paola? Eu conheci a Paola um ano antes de começar a namorar com ela. Ok. Conheci. Você já tava em São Paulo desde... 98. Ou seja, foram sete anos de você em São Paulo. Aqui, pra depois conhecer ela. Eu cheguei em 2003. E eu namorava. 2004 eu conheci a Júnia, que era a minha mulher. E a gente já casou. Já casou. Então, toda a... E eu sentia. Não sei se você... É que o Rio de Janeiro não é mais perto. Mas, assim, o cara que muda de longe... Eu fiquei com o sentimento de que minha vida recomeçou. Praticamente como se tivesse... Tem muita coisa de Porto Alegre que, às vezes, eu não lembro. Tem um rompimento na minha vida. São Paulo rompe com qualquer barra. São Paulo é uma cidade toda diferente de qualquer outra. Isso. Sentir que minha vida recomeçou. Então, essa minha vida nova, que começou em 2003... Ela foi toda construída com essa mulher. Que era a minha ex-mulher. Com quem a gente viveu junto. Tem um filho e tal. Quando rolou de ela falar... Rafa, eu acho... Eu ainda te amo muito, mas eu não quero mais esse contrato de casamento. Minha cabeça deu outra. Não quero mais estar casada e tal. E eu falei, beleza. Vamos... Tudo bem. Que loucura. Deve ser foda isso aí. Mas você ficou mal, cara. Deve ter ficado pra caralho, né? Ficou. Não comecei... Quinze dias. É, assusta, né? Quinze dias. Deve ser assustador. Quinze dias. É foda, né? Vou te falar que... A pessoa já não dorme mais contigo. Deve ser muito estranho. Quinze dias é difícil. E assim, eu saí de casa, né? Quando você parou, eu falei... Tem cara que fica, vai ficando. Pra onde eu vou? Não, 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 não. Ah, é? Acabou? Dois dias depois, tava no Airbnb. Acabou. Eu não vou dormir do lado de uma pessoa que não quer viver comigo. Acabou, acabou. Tenho condições de pegar. Não tô vivendo uma dificuldade financeira. Peguei um Airbnb e fui embora. Mas, cara... O que me ajudou muito é... As goleiras. Buceta. Pá, caramba. O cara virou adolescente aos 40. Não. O que me ajudou muito foi... Manter uma boa relação com ela. Sempre, filho, né? Todas as vezes que eu tive mal eram momentos que a minha relação com ela não tava legal. Hoje, as vezes, quando a nossa relação não tá legal, beleza, já passou um tempo. Mas no começo, eu precisava estar bem com ela porque tinha o meu filho. Então, assim, hoje eu tenho uma liberdade que eu sei... Por exemplo, agora que nós estamos conversando. Olha que coisa louca. Só a minha situação. E as pessoas não sabem como eu sou bonzinho, como eu sou legal, como eu me dou bem com as pessoas. Nesse momento que nós estamos conversando, o meu filho e a minha namorada estão na casa da minha ex-mulher. E a minha ex-mulher não tá em casa. Ela tá lá. Minha mulher, hoje, tá na casa da minha ex-mulher matando o tempo enquanto a gente conversa. Eu criei... Eu consegui criar uma relação muito legal com todo mundo e tudo fica confortável. Eu não conseguiria sobreviver se não fosse dessa forma. Por que você não faz isso com os seus amigos do meio? Alguns que falam... Mas eu tenho... Carioca, de coração, vai conversar com toda a galera. Eu entendi, eu tô de sacanagem. Tô fazendo uma piadinha, tô fazendo uma piada. Tô fazendo uma piada, tô fazendo uma piada. Tem os caras com quem eu não me dou e que a vida leva. Mas você tá certo, não é família. Família tem que ter, cara. Família é essencial. Porque senão eu não ia viver feliz, irmão. Cara, imagina uma família, um filho no meio de uma confusão. Não, não. Isso é triste demais, né? Os caras que me contam aquelas histórias, tipo assim, puta, eu vou toda... Eu só pego meu filho na quarta. E aí quando eu chego tarde na quinta pra entregar a criança, a minha mulher fica puta. Que absurdo. Entrou com o oficial de Tió. Tinha um amigo meu, cara. Vários, aliás, que eu conheci. Que tinham que entrar na justiça pra poder ver o filho mais do que duas vezes por mês. E é um risco que toda pessoa que se divorcia corre. Porque você tem essa pessoa do teu lado que você ama, que vocês são parceiros. E vocês falam, eu divido, vamos aqui, não sei o que lá. Quando você para, meu irmão, a leitura que essa pessoa vai ter da tua história ou da tua pessoa, ela é surpreendente. Não é muito louco que quando um relacionamento acaba, muitas vezes o cara fala, essa mulher é uma filha da puta. E a mulher fala, esse cara é um filho da puta. Isso é só um problema de comunicação, querido. Porque ou nenhum é filho da puta, ou os dois são. Que não é? Todo relacionamento acaba dessa forma, é impossível. Eu acho que assim, o problema é o ódio, né? De relação, assim, deixar o ódio de lado, eu acho que é a coisa mais difícil. Mas o que eu vou te falar... É mais viciante, eu acho. Porque você me fez essa pergunta, eu já entendi, porque você está se divorciando. Não estou nem fudendo. Não, cara, eu não saberia. Eu não sei, brother, está ligado? Você sabe. Você sabe. Você hoje pode achar que não. Quando acontece, você é um cara, você ama muito os teus filhos, você migra um pouco daquele amor. Você ama muito a tua mulher, e com certeza a tua mulher te ama muito. Eu estaria com ela mesmo sem meus filhos. Eu tenho certeza disso. Mesmo sem meus filhos, eu estaria hoje com ela. Não tenho dúvida, eu tenho certeza que estaria. Todas as dificuldades, porque a dificuldade, por exemplo, você não precisa ser casado para dar merda. Vou dar um exemplo. Você mora com um amigo. Numa mesma casa. No mesmo quarto. Vamos dar um exemplo. Vai dar merda. São pessoas diferentes, independente do sexo, entende, brother? Sim, claro. Então, relação conjugal... Estou falando da relação conjugal. É tu dividir as coisas, tu viver junto. Porque assim, quando você casa, você tem... Eu vou ali, hein? Você dá uma satisfação. Isso. Você não é um cara 100% livre. Não, não é. O ser humano não é. Não é um cara. A mulher também não é. Entende? O casamento tem essa nóia. Mas ao mesmo tempo, isso acho que no nosso subconsciente... Falou, psicanalisa aqui. Mas no nosso subconsciente, há um conforto. Entende? Do tipo, vou chegar em casa, mas porra, eu tenho uma pessoa porque eu posso virar e falar assim... Meu Deus. Sabe? E vice-versa. A minha mulher é minha melhor amiga, brother. Ela me espera... Ela é do caralho. Ela me espera e fala assim... Bora tomar um café. E começa. Pá, 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 pá. E vai, vai, vai. Fala aí. E toma um café junto e conversa. Pô, nosso melhor dia é o nosso café. E a gente vai conversando sobre as coisas amplias. Aconteceu isso aqui. O que eu faço? Com os dois, tá? Deu uma merda pra mim. Eu ligo pra ela. E aí? Que merda. Ela vai assim... Então, cara, a nossa união é uma sorte que eu dei também, sabe qual é? De ter uma pessoa que a gente se completa. Tá, vou te falar uma coisa que é dura de ouvir. Tá? Tá. Que é até desagradável estar falando depois de uma declaração tão maravilhosa que você fez. É desagradável falar isso. Mas toda essa sinergia que você sente com a tua mulher hoje, eu te garanto que tem mais gente com quem você vai sentir isso também. e ela também da mesma forma. Não me interessa. Entendeu? Eu tô te falando. Não, você me perguntou como é que faz pra sobreviver. Sim, sim, sim. Depois do divórcio. Eu te respondo, Earo. Tô te falando o seguinte. Isso que você sente e que eu sentia que era intocável do tipo como é que eu vou conviver com o fato de não falar pra minha mulher que eu tô vindo pra casa. quando rola isso do tipo puxou o tapete pum seja você querendo sair ou que a mulher querendo sair você sai e descobre que tem vida. Óbvio. E que tem outras pessoas. Rafinha. E que você vai conhecer pessoas do caralho. Rafinha. E que é muito eu tô te falando por isso que eu te pedi até desculpa por estar te dizendo isso. Sim, claro eu te entendo. Mas faz parte da resposta da sua pergunta como é que você sobrevive. Claro, claro. Eu conheci a Virgínia que eu te entendo pra caramba. A Virgínia é minha mulher. É que você não teve uma opção, né? Não tive, não tive. Claro. Mas aí óbvio. Mas imagina a pessoa vira pra você e fala pra mim amor, não quero mais estar com você. Não, mas tá bom. Ok. Foi o que eu fiz. Então, tá certo? Porque eu não teria separado. Não teria. Eu teria resolvido os problemas. Eu teria ficado. Inclusive eu já falei isso pra minha namorada hoje. Nós estamos juntos obviamente porque a minha mulher minha ex-mulher não quis ficar junto. O que não significa olha que duro falar isso. Eu tô falando que incrível e maravilhosa que eu conheci e que tá na minha vida hoje e que tem sido uma pessoa assim, cara porra, eu vou casar com essa mulher. Essa mulher, ela... Tu casou com a tua primeira mulher? Não casei, não casei. É que ela quer casar. Elas gostam desse negócio de aliancinha, achou uma bobagem. Então, olha aí ó. Olha aí. Olha o gap. Olha o gap. É aí que a bala passa. Vou te contar um negócio. Você não sabe. Mas deixa eu acabar de falar porque só eu acabar de falar. Guarda essa. Guarda essa. Porque deixa eu alojar minha mulher aqui. Porque o que eu falei antes é grosseiro demais falar. Eu estaria com a minha mulher ainda. Não que eu quisesse. Realmente o nosso casamento não tava os mais felizes. E ela, talvez a decisão de ela ter tomado de tipo Rafa, vamos mudar essa relação. Vamos ser amigo. Talvez isso tenha sido a melhor coisa pra nós dois. Eu não teria saído. Mas saí. Mas me deu a oportunidade de conhecer essa mulher, cara. Que me completa muito. Que gosta de coisas que eu gosto, que eu descobri. Porra, que a gente conversa. Que é uma mulher mais nova. Mas que mesmo assim me ensina muita coisa. me faz ver coisas do meu filho que muitas vezes eu não via. E que muitas vezes... Esse momento tá na câmera do Carioca porque tá trocando o cartão. Tá trocando o cartão. A gente espera. Deixa eu voltar o cartão em mim aqui. Deixa eu só voltar aqui. A gente fala pra caralho. Tá bom. Que acabou o cartão. Agora tô de novo aqui no cartão. Então, como eu havia tava dizendo, são coisas que aconteceram e que não estavam programadas. Por isso que eu te digo. é possível. Não dá pra gente achar essa relação de dependência de um relacionamento. Ela é maravilhosa enquanto você sente. Mas tem que saber que a vida não acaba. Porque pode acontecer. Claro que a vida não acaba, né, Rafinha? Mas eu já descobri. Acho que eu matei a tua charada. Eu acho. Porque eu quase caí nessa aí também. Quase que eu me ferrei. Quase que eu rodei. E eu poderia ter rodado. Só que eu tive filho de detectar e agir rápido. Eu lembro da Paola engravidar em 2008. Foi quando? 2006. Em 2008 ela engravidou. Do Nicholas Kerm. Puta, a gente sabe. Top. Nosso menino. É o novo armador do Utah Jazz. É. Sabe tudo de basquete. Manja muito. Inteligente. Puta moleque. Toca música. Porra, meu filho é top, cara. Nicholas, porra, sem palavras, cara. Você é um ser humano espetacular. Minha filha lolou. É uma graça. Eu espero do fundo do coração que o Nicholas tenha chegado na 1h36 dessa conversa. Acho muito difícil. Não tem problema. Chega, chega. Tá bom, Nicholas. Vamos lá. Também te amo, Nicholas. Aí você edita qualquer coisa. Amo o Tom. Meu filho. Filho, te amo. Nunca vai assistir isso. Você dá um conto. Nunca vai. Ai, pai, hoje eu vou ver tua conversa com carioca. Meu filho não vai ver isso. Mas eu te amo muito. Ele tá vendo lá o Paulinho Louco. Paulinho Louco. Isso, isso. Paulinho Louco no GTA. Anti-RP. Adoro também. Diga-se de passagem. E aí, o que que acontece? Tudo isso, eu tava... Ó, vou casar. Eu assim, ó. Porra nenhuma. Vou casar. Porra nenhuma. Que casar? Cala a boca. Não é casar. Não é casar. Pra que casar? Bicho, ela chegava no colégio e falava assim, cara, eu tô passando uma vergonha. Falei, por quê? Porque eu sou a única mãe solteira. Aí eu falo assim, pra que casar? Sabe, eu era assim. Qual que foi a cagada? A cagada não. Eu falei, putz, foi esse insight que eu tive. A gente foi estrear no Pânico. Olha que louco. No dia 1º de abril de 2012, e o Pânico estreou na Band. Naquela madrugada, a gente foi assistir um filme avulso, tipo Jerry Maguire, A Grande Virada. Sabe esses filmes? E aí eu tava no sofá, tomando o meu isquinho, vendo o filme. Eu vi o filme tomando um isque, pá, e vai vendo o filme. E aí a história do Jerry Maguire tem a história da mãe solteira. E ela chorava por ela ser solteira, por o cara nunca reconhecer ela como mulher e o caralho, que ela queria casar. Quando eu olhei pro lado, minha mulher já tava do outro lado do sofá, velho. E eu falei, ih, rapaz, essa porra não é brincadeira, né? Cara, eu tinha tomado um isque, cagou, mas eu subi o crédito do filme, virei pra ela e falei assim, você quer casar comigo? Cara, foi o melhor beijo que minha mulher deu na minha vida. Foi uma noite foda. E aquele dia eu botei uma data e a gente casou naquele ano, seis meses depois. E foi a melhor festa da vida. Foi a melhor decisão que eu tomei. Foi a coisa mais foda, solidificou nossa relação, mudou a nossa vida, velho. Não vem casar, não faz isso, cara. Não, tô falando a verdade pra você. Dali em diante, a minha mulher me respeitou mesmo. Eu te amo, bota do moço. É brega, brega, brega. Seja como for, eu casei na igreja, porque eu sou católico, casei na igreja de São Gabriel, fiz uma festa, sei lá, pra 600 pessoas. Uma puta galera. Eu lembro que foi o... Foi uma galera do humor lá, foi uma galera. Foi uma galera. E assim, eu nunca tinha feito uma festa pra comemorar em São Paulo. Então, eu trouxe todo mundo do Rio, mandei van. Fiz um bacanal, tá ligado? Eu tinha minhas economistas, eu dei meio uma grana, falei, cara, vou fazer a festa que eu não fiz em São Paulo. 15 anos morando aqui, deu tudo certo, vamos que vamos. E foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Meus filhos hoje, folhei um álbum do nosso casamento. E olha que louco, a foto da cerimônia não era sai com os filhos. Eu olhei o filho do Paulo, cada um pegou um instintivamente no colo e saímos da igreja com eles no colo. Tipo, fruto disso aqui. Essa foto foi capa da Contigo, porque a mulher da Contigo falou, porra, que foto top. E aí virou capa da Contigo, eu saindo da igreja com a minha mulher com os dois filhos no colo. Olha que história maravilhosa que você me contou. Vocês dois se conheceram, tiveram filhos, casaram, e aí foram capa da Contigo. Olha que maneira trágica acaba essa história. Você é muito escroto, brother. Carioca, falando em mulher e filhos, eu acabei de saber nesse momento que eu tenho que buscar a minha mulher porque ela está sozinha na casa da minha ex-mulher e aí já não faz mais muito sentido. E pode chegar o outro brother lá. Ih, o brother que levou a primeira pode levar a segunda. Não, mentira. Meu irmão do caralho. Valeu, obrigado. Desculpa pelo choro. Para de pedir desculpa. Eu quero pedir para as pessoas assistirem o Ticaraca Ticast. Ticaraca Ticast. Ticaraca Ticast. Podia ser bola e carioca, não podia, Matheus? Já te falei porque é Ticaraca Ticast. Tá bom, já falou. Mas segue lá, vou deixar o link aqui na descrição. Vídeos toda terça e quinta, agora em breve na quarta-feira também. Posso mandar um beijo para uma pessoa especial? para quem você quiser. Danilo Gentili, te amo. Ele vê todos. Um beijo para você. Não deixe de deixar seu like se você chegou até o final. Eu amo o Danilo. Desculpa. Que ajuda muito nós. Danilo, te amo. Valeu. Graças a Deus acabou essa conversa porque o meu iFood já tinha chegado. Tá bom? E aí, você pediu o teu rango, já comeu durante a conversa aqui assistindo, que arco de no canto da tela promoção, hamburgão, açaí, esfirra. Tem prato pra caramba por R$0,99 para clientes novos que baixarem o aplicativo. Minha esfirra já chegou. Eu vou detonar. E até o próximo Mais Que Oito Minutos. Valeu.